Distrito 23 Distrito é no fininque Nós vai decolar Operação de manhã cedo O pau meio beco Eles é otário Eles tá com medo Dia a dia é nós Sempre no plantão Menor revoltado De fuzil na mão Já passei muita dificuldade na vida Por isso que eu não desperdiço uma batida Quando comecei foi poucos que acreditou Hoje tá vendo que o avião decolou E do meu lado só os puros e verdadeiros Minha mesa hoje já tá cheia de parceiro Tranquilidade pra quem desacreditou Hoje tu pode ver de um menos enxergou Sai do meu pé, sai pra lá Cê só fica no meu pé Querendo copiar Vida é assim Um mano pra invejar Apertando o fininque Lá vai decolar Salve tropa Piquiche vazou mano Vazou hoje de manhã Amanhã eu arrumo o Megano Amanhã acho que vai ser no canal novo Piquiche não ganhou Infelizmente Infelizmente Você é um imã de opressão Daí, daí O que vocês acharam desse chat Ficou paia? Muito paia Dá pra deixar assim ó Puxa o fundamento da minha tropa pra ver Pode procurar a bancada Tu não vai achar Vai parar do vendo a firma crescer Invejoso sai do meu pé Sai pra lá Criam a minha água Esse daí é Tem preço mano Diminui o tamanho Assim? Não é segredo Pô mano O assunto não fala não é no chat Tá frutaço O SE tá assunto de construção Tá ligado? No tapa tamaninho falando bosta E a maneira só tá rindo no chat Caralho vai dar merda Tá muito baixo Tá muito baixo cara Cara, será que é fake mano? É fake mano Esse daqui acho que é fake Vou ativar É fake É fake Ficaço filho Aí tá melhor agora Aí tá melhor agora mano? Quatro Se liga no trampo da mina Cinco Seis Sete Oito, nove, dez Onze Doze Tem mais alguma coisa pra você? Chega lá no daily Vai chegar lá Beleza? Filma o celular E depois Que isso cara Três Seis Oito Nove Dez Onze Doze Treze Nem fodendo Quem falou Quem falou isso? Foi o bomba de bosta Mano Qual é a cara? Doze Isso é muito bom Viagem Chega Para o que você Maior Sei lá Eu vou To Minha vida Deim Doz Foito Vou pegar o No Vou pegar o Pelo 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 Ó Pelo Tanto 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 Esse chat aqui, não sei se ficou muito bom não, mano. Olha só, eu nasci com sorte. É, isso também é um grande segredo. Porém, eu quero que você tenha uma coisa, já que eu sempre fiz um, e agora isso me deu um nome. O Paulo Medimo é só madeirar. Olha só. É só madeirar. Tá louco. Conserta o chatbox, tá em cima da alerta de voz. Mano, eu nunca mais vou pra um evento de Pokémon, cara. Esse bagulho é ridículo. Esses caras são muito atalho, mano. Vai jogar a Cyberpunha com a chance de jogar o Bios Fez do Alanzoca. Mortal Kombat 1. Ah. Ai, como é que bloqueia? Tá, tá, tá. Já ter lido, né? O chat do tutorial aqui é... Nossa, o chat é muito grande. Não, mas vamos ler, porque tu sabe é o... E o negócio dos Clippers, patrão. Vai me pagar? Caralho, é verdade. Vou pagar, mano. Ou seja, eu já sou melhor que 90% do Brasil sendo o pior. Eu sou muito melhor do Brasil em pouco, né? Deixa eu ver o... Tem que pagar o Anjos. Não, ataques altos. Ataques altos é só... Ah, sem bloquear, tá? Só ficar agachado. E... Tá. Tá. O Mano André. Deixa eu ver o clipe... Mano, os clipes ganhadores foram esses daqui. E punições pela PlayPokémon. Caralho. Eu fui banido dos torneios Pokémon, velho. E o clipe do Anjos foi os que mais pegaram o VR. Aí, ó, ganharam 50 conto. 2.700 VR. Vamos, Rosinha. Que isso, moleque. Sabia, mano. Caralho! Chama! Sim, caralho! Não é possível. Caralho! Caralho! Chama, chama! Porra, vambora. Por favor, um rosinha. Mano, eu nem sabia quanto valia, cara. Cara, porque você não abriu o IRL com o R15 e apresentando a cidade pra ela indo naqueles lugares portos de sempre que a gente adora. Cara, a cidade tava vazia praticamente, mano. Meu celular ficou sem bateria, a gente fez o IRL sábado. Domingo, a cidade tava vazia. E a gente tentou levar ele pra um lugar, assim, voltou e dormiu. Nem teve muito o que fazer, mano. Cara, domingo a cidade não funciona, mano. Domingo não tem nada pra fazer aqui, mano. Porra, mas o Rikisha é maneirinho, tá? Gostei muito dele. O que é isso, cara? Ah, a gente soltou pipa. Não, não, não. Ah, a gente... Ah, a gente soltou pipa. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, mano, que porra isso Não teve oportunidade, Pascual Não, mano, que porra isso Não, mano, que porra isso Deixa triste, essa porra é quase igual a... Enfim, cinco canetas azuis no meu fiofó e depois não sabia onde elas estavam Meu nome é Manuel Gomes, tenho 87 anos Eu estava tranquilo na escola assistindo aula Quando de repente me bateu uma louca vontade de introduzir uma caneta no meu caneco Então fui rapidamente ao banheiro antes que aquela vontade deliciosa acabasse Baixei minha cueca e comecei a socar a caneta Essa pegadinha foi sinistra, eu fiz com o Juninho, mano Eu fiz essa pegadinha com o Juninho Eu fui que tentei fazer a pegadinha do Tô Só a Ver, mano Esses caras ficaram assombrados Daí depois disso o Juninho disse que nunca mais ia fazer pegadinhas comigo Que porra é essa, o Anjo? Você usa 99P, mano? Tô só a ver, amigo O que é que você passa? Tô só a ver Hã? Tô só a ver A ver o quê? O espaço Eu tenho que pagar primeiro Ah, 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 ah Caralho, dois Tô só a ver É, cara, isso daí é muito Não tem um código melhor, mano? Olha, eu vou mandar no WhatsApp Só o Salveira Só o Salveira, amigo E aí, olha aí, tá chovendo muito, mano Oh, é verdade esse bagulho que em Fortaleza só chove em Fevereiro, mano? Porra, começou a chover aqui O riquiste foi pra janela assim Caralho, chuva, mano Deu que isso? Faz seis meses que eu não vejo uma chuva Deu caro, o cara tá agafando Doideira, mano Foi aí que deu merda Foi aí que deu merda O programa em algum momento que eu deu a mão Aí, rapaziada, eu vou começar a treinar MMA, mano Segunda-feira, jiu-jitsu, quarto MMA Em live, mano Amanhã, na real, vai ter a primeira aula Comprei todos os equipamentos já Meu treinador já treinou o Anderson Silva, mano Ele tem fotinha com o Charles do Bronx Juro, mano Vou mostrar pra vocês Mostra as equipes Vou mostrar o amigo Ele é árbitro, tá ligado? Olha ele aqui Como é que é? Comprei o combate 11 O 1 Eu vou começar a treinar com esse cara aqui, tá? Ele disse que se eu treinar com ele durante um ano Eu consigo lutar profissionalmente, mano O 1 tá muito foda É de Play 5? MK1 zerando é hype, caralho Caralho, cara que é hype mesmo, mano Moleque, amanhã Hoje a gente foi só comprar os equipamentos, mano Vai chegar minha luva de MMA Meu plano é meter a porrada no BRTT, mano Em algum evento Tipo de luta, mano Teste Esse é meu objetivo Antes de no ovelha Vou treinar pra isso, mano Querem ver os equipamentos? Querem ver os equipamentos? Eu vou ver a fotinha, mano Consegui um desconto de professor, filho Deixa eu pegar aqui Ah Aí, ó Kimono, pro jiu-jitsu Luvinha Falta só a luva de MMA E a bermuda Caralho Compre o Mortal Kombat 1 Compre o de Play 5 mesmo, mano? É de Play 5 ou é de PC? Tem no PC? Pode jogar então, mano Cara, que porra de mensagem de mod é essa, mano? Você vai tomar um ar loco ou um triângulo E vai desmaiar ou quebrar o braço no Gil Sou faixa marrom Você vai apanhar KKKK Vou comer teu cu, dedé Aí, ô Duque, né? Ótima moderação, hein, cria? Caralho, mano Os caras estão chitados, mano Quando o de Play 5 custar 300 conto Vai tomar GH, vai, ô Magricelo de m**** Eu vou te arrebentar Dente por dente Se não tiver ninguém pra separar Tem mais uma banho, velho Porra, velho Irmão desse aqui, ó E esse aqui é irmão desse aqui, ó Ó Vai tomar GH, vai, ô Magricelo de m**** Esse vídeo é muito foda, mano Caralho Eles são de colecionador O Speed Fighter 6 eu não gostei, viu? O Speed Fighter 6 eu não gostei, viu? Vou ver Vejo o vilão do MK1 Não consigo defender greve, velho Pra mim é muito difícil Que merda tu fez no bote de moito Para os caras conseguirem mandar mensagem O bagulho tão lê super mod Mas eles conseguem usar Pela, mano Tá, mas dá pra tirar o daninho dele Eu tenho que pensar em qual mix que eu vou fazer aqui, viado Active Vanish Vou empurrar em você, VD Cara, tira essa porra de mensagem de mod, mano Uh, seu safadinho Toma, brutal, esse safado Chama no Mamos Dale, família Cara, será que ele botou Ele tá jogando no Play 5, mano? Será que eu compro no Play 5 Ou no PC mesmo, cara? Tô com medo de lagar, velho Eu que tenho que começar a fazer luta, Doug Pra não cair nesses golpes que tu divulga Golpe, cara Olha o Fatality Fatality Ashura wins Caralho, ele tem um capetinha, mano Eu quero jogar o modo história Pra gerar Caralho, cara E aí, Fede Fedezinho Tu viu o que aí Acabou de postar O dedo daquela mina Tá parecendo Tá parecendo Uma salsicha Que porra de dedo é aquele Olha o Twitter Nela E dá a sua opinião Se eu esqueci Tinha reagindo ao mata-saga De uns feijão humano Mata-hayu Todos os streamers viram um feijão No caso de eu ter criado isso Eu aceito essa sabotagem minha Porque Eu quero me manter o mais natural possível Tá achando o que, cara? Aprende a usar a cabeça Tá banido da streamer Odeio das suas boas Cansado Por que que eu tô streamando? Tô streamando quantas horas? Thank you I'm going now Thank you Thank you So much Pois é Eu arrependo muito De ter passado O A mangueira, mano Nela No passado Se eu soubesse Que ela era tão forte Um lixo a menos Um câncer a menos, gente Pra vocês Eu peço desculpa Pela toda maldade Que eu causei no passado O que que eu faço da vida agora? Esse cabelinho aqui Era o mais zica Esse cabelinho aqui Era da hora Só porque eu fiz Esse relaxamento capilar Ah não Eu não mereço isso Olha esse cabelinho Com a coisa do cu Cara, é difícil Não concordar Comigo mesmo Alô Difícil não concordar Com esse cara Até agora na próxima Aê, salve, Anderson Será que é ele mesmo Ou é um fake? É ele, não é possível É ele mesmo Não, é sub É o Bateria, cara É o Bateria Sabe por que era um fake, cara E aí, Bateria? Sabe? É a Kikira tá aqui, mano Pode puxar ela aí, Shade Organiza aí Eu já volto Vou terminar de jogar o vídeo aqui Jp, muito obrigado Por se tornar membro Meu mano Muito obrigado Inclusive Eu ia mostrar o cabelo Primeiro pra ele Que porra é essa? Vai, só mais dois Mais dois, mano Aham Vai, tá bom Mais um Vai, mais um Saideira Desse exercício Puxa mais Puxa, velho Vai ser bicha Puxa, pô Puxa Então O problema da sociedade São esses boomers, cara Esperem eles morrem Pra vocês verem Que o mundo começa a melhorar Entendeu? Espera os boomers morrem Que você vai poder comprar cigarro Vai poder fumar Maconha Depois dos oito anos, mano O problema são os boomers, cara São os boomers, mano Não, eu não sou boomer, não Ah, por favor De 40 anos pra cima Aqui pra você Puta Mano, eu tô com 92 quilos Eu me pesei hoje, mano Porra, eu tô emagrecendo, cara Vou fazer jiu-jitsu Na segunda Quarta-feira MMA Academia Nos outros dias Tá ligado? Moleque Em um ano Meu treinador Disse que ele vai conseguir Se eu treinar com ele Durante um ano Ele disse que vai me botar Em um evento Pra eu lutar Maneiro, né? Eu tenho que descer Pra 84 84 quilos Daí eu Porra É o meu peso bom Pra lutar Poxa, eu tô no foco, mano Ele vai muito E te sugar Como assim, cara? Ou essa máquina aqui Mano, eu na minha academia Eu zero ela, velho Boto no máximo E ainda boto um pezinho Assim, aqueles De pá E ainda boto em cima ali Encaixado Pra dar mais peso Verdade, mano Eu faço isso Quando eu tava Com o personal ali Eu fazia isso Algumas vezes, mano Não sei se minha academia Tem uns equipamentos Ruins Mas eu consigo Zerar aquela máquina Que isso, mano? Isso é um exercício, cara Que porra, não é um exercício mesmo? Isso é um exercício, mano? Isso é um... Mesma reação Mano Caralho, pior que Cara, é difícil Ser diferente disso, né, cara? Tá legal? Faz cinco Faz cinco meses, mano Não tem muito o que fazer, cara O papo é É que eu esqueço Eu tenho a mesma reação Mesmo, mano Eu esqueço As reações São sempre as mesmas Não importa quantas vezes Vê, mano Da hora, não é? Boa noite, Dogo O maior esclash Boa noite, mal O laxo que o Surskite já levou em toda a sua carreira como pro player Ele já tá te esperando Já tá te esperando? Vai Qual que é o Wi-Fi daqui, cara? Não pode fazer nem o Wi-Fi Você tem autorização pra eu ver O que vai se ver? Tem, quase ou tem Não tem de autorização Porque você não pode deixar nenhum celular aqui em cima da mesa É, tem que ver Não deixaram gravar a partida Ele acabou perdendo e foi para a repescagem Ô, tem que dar o papelzinho ali, ó Não tem Aqui Eu acho que o posto não deu, mano Obrigado, senhor Eu perdi esse papel, mano Fizeram o doce também Fizeram lá em cima da mesa Só o que deu, tá bom? Fizeram o papel lá em cima da mesa Ele perdeu o papel do time dele E acabou sofrendo uma derrota como punição Como assim? Esse, esse Nossa, esse daqui ficou de qualidade, mano Dá pra postar esse daqui no TikTok, hein, mano Não, mas não faz sentido isso aí, cara Não, tá zero a zero Não, tá zero a zero Eu vou fazer isso aí Começar com uma menos Só porque eu perdi o papel, mano Ó, é, mano Tá de... Covardíssima aí Tá um a zero pra ela já Pô, o cara tá de brincadeira, mano Que bom dia, mano Aguante de processo Mesmo com essa injustiça Ele ganhou duas seguidas E derrotou o seu oponente de virada Ai, olha que morra Aí, família Poderia fazer uma oração rápida Pra abençoar a noite Esse começo de semana do chat? De virada, hein Mas ele acabou sendo desclassificado Por tirar o celular do bolso Para comemorar sua vitória Acabei de avançar, mano Aí, só que quando acabou a partida Só, mano Eu tava comemorando a presença, tá ligado? Não, não tava me filmando, não, cara Tava no meu banco, mano Porra, barba... Porra, de baixo é foda, hein Caralho, feio, mano Fiz colacho, mano Tem reclamamento Deve ter vindo todo o reclamamento Pra saber que você deveria fazer ou não Durante o torneio, né Eu nunca tinha participado de um torneio, mano Deve aqui só pra fazer uma live Fazer um bobo maneiro aí Ele não conseguiu segurar suas emoções E acabou caindo em prantos Caralho Pois, claro Eu vou pedir pra você sair da área de rio Então, uma porra Respeito total, já era Mano, o cara me desclassificou Porque eu comemorei no bagulho, mano Sério? Sério? Me tiraram do camarão Por quê? Porque eu tava... Mano, eu deixei o celular no bolso E eu falei, perguntei Ele disse, não pode andar de cima da mesa Eu deixei no copo Ele disse, não pode andar de cima da mesa Eu guardei, eu guardei no bolso, mano Daí eu joguei Terminei de jogar e eu puxei E aí, perguntei Você está desclassificado Mentira Acabou, cara Acabou, mentira Muito escolaste, mano Esse é o maior escolaste da minha vida Tô aqui comprando a Redwood de 15 conto Desrespeito total, hein, família Desrespeito total, mano Ficar mais do que me dentro de Pokémon Mano, não mostrou minha comemoração, mano Mano, os caras começaram a ler as regras Pokémon pra mim Mostraram um livro de regras Pokémon, mano Ah, tá bom, tá bom Dá o ponto pra ela Beleza, rapaziada Galera Hoje eu vou falar sobre o crack O crack, que é considerado a segunda droga mais viciante do mundo Perde apenas peruína Acredita-se que empata com a metanfetamina No poder de vício E o crack, ele surgiu no final dos anos 70 Nos Estados Unidos A primeira aparição dele foi ali no Brooklyn É A gente tenta entender isso aí, né Que a cocaína é produzida aqui na América do Sul Ovelheira fala sobre os benefícios do crack O cartéis da Colômbia E a primeira aparição do crack foi lá nos Estados Unidos Os Estados Unidos é o grande consumidor, né Na verdade foi um extrato Infelizmente não deu certo dessa vez, mano O Rikishi deu o melhor dele, mas Ele não deu certo Ele ganhou pontos pro próximo torneio, tá ligado? Beleza, rapaziada Que porra, essa maluca parece o orelha Galera, a menina que é o neurotransmissor responsável pela sensação de prazer E é ela quando ocorre um desequilíbrio no organismo Que desencadeia o vício Aí no colégio Greenwich Fizeram pesquisa com algumas ações Né E o tanto de dopamina que era liberada com essas ações Então eles perceberam que Quando a pessoa se alimenta Nossa, tem coisa no Reddit, mano Scorpion vs Sub-Zero Scorpion Sub-Zero Saruina Eu quero zerar esse jogo, mano Obrigada Ela é o grande mestre Eu não vou tentar os princípios Rapaziada, que Deus abençoe a semana de vocês E pediu um presente aí no chat São 18h51 Muito obrigado pela presença de todos Que Deus ilumine a vida de vocês Moleque, eu sou muito bom em jogo de luta Não sei se vocês estão ligados FPS eu sou muito ruim Mas esse tipo de jogo eu consigo zerar, mano Bem facinho O mais difícil é foda O difícil dá pra zerar, mano Olha esse Sub-Zero, cara Olha esse Sub-Zero, cara Olha esse Sub-Zero, cara Olha esse Sub-Zero Fica com essa boquinha de puta aberta Saindo um soco de barba pela lateral Prates aos mil homens Estão presentes nesse chat Sua sapatinha Meu copo fica todo relado Sobre essa torta de privil Será que a boa é jogar esse jogo mesmo, mano? Ainda não é, cara Ainda não é, cara Fica com essa Acho que não teve coisa nova no Reddit não. Cara, esse é o bot, mano? Tá lendo, cara. Eu vi isso daí, Okakonu. Esse é o 11, mano. Esse é o 1, cara. Eu vi essa porra, mano. Eu vi esse daqui, cara. Eu vi essa porra. Eu vi essa porra. Cara, pior que eu sou muito bom em jogo de luta, cara. Mas eu tô com... Mano, é que eu tenho o Play 5, cara. E eu queria testar pra ver se vai lagar no meu computador ou não, mano. Entendeu? Alguém... Acho que a ovelha tem esse jogo. Deixa eu falar com ele aqui. Você tem? Me manda sua Steam, ovelha. Qual é ovelha? Me passa sua Steam aí, quero ver se... Não dá ovelha, ovelha. Não faz mais jogo pesado assim não. Pode baixar sem medo, mano. Cara, mas manda sua Steam. Não dá? Mandar o quê, viado? Você tem o Mortal Kombat 1? Eu tenho na minha conta, viado. Mas aí não tem como jogar nós dois não, né? Tipo, eu quero jogar o modo campanha. Dá pra gente jogar em dupla? Não, eu tô gerando o modo campanha em live também. Tipo, assim, eu acho que se eu te emprestar, você consegue jogar. Só que se eu for jogar, tipo... É só um dos dois que pode estar aberto ao mesmo lugar. Ô, mano. Compre aí que nós jogamos um com o outro, doidão. Será que... Caralho, viado. Será que... Eu compro de Play 5, não, cara? Eu vou jogar o carro num rio e tentar e reencarnar em você para poder vestir a sua pele e tomar o que deveria ter sido meu. Ouviu? Mano, deixa eu ver se vai lagar, mano. Se for lagar, eu compro. Vai lagar, cara. Ô, irmão. Não tem como lagar minha placa de vida de 10 anos antes da flu e não laga, velho. Não é não, cara. Mano, a minha é 1050 TI. Olha aí o ano que a 1050 TI... Então por que você joga o GTA daquele jeito lá, mano? Ô, filho da puta. Eu tô falando que não laga, porra. Eu jogo a GTA TI. Moleque, eu juro pra você, eu joguei esse jogo em live esses dias, mano. Cara, e presta conta aí, velho. Se lagar, eu compro um do de Play 5, que eu até acho melhor, cara. Não, o de Play 5 é que nós já vestimos muito, então. Mas só que eu vou ter que configurar tudo, mano. Configurar o quê, cara? É só ligar, mano. Pedra de mil quilos explodindo na água. Se você tem fé, você me ajuda? Meu nome é Periquito. Me chamam de Timbó Travado. Sai daqui, sai daqui, sai daqui, cocô. Sai daqui, cocô. Confundi o remédio de cagar com o Imusec e tomei a cartela toda. Um erro fatal. Sur que te manda salve para o Caio Ribeiro Cozinho Apertado. Ele é muito seu fã. Fala o nome dele e todo. Você vai poder ver todo mundo que tá banido no meu chat. Eu vou poder ver no seu. É bom que você vai saber. Como é que é? Pra fazer o quê? Tem um bagulho novo na Twitch aí, mano. Tá ligado? Que é tipo assim, ó. Você vai poder ver todo mundo que tá banido no meu chat. E tem como eu ver todo mundo que tá banido no seu chat. Tipo, uma conexão. Tá ligado? Então manda a sua conta desse time, então. Ih, Perciba. Bota o código aí na câmera aí. QR Code. Manda o QR Code aí. Pra logar? Peraí, eu vou... Eu vou comprar essa porra aqui, ó. Ah, você vai tentar pegar minha faca, mano. Meu Deus, cara. Não sabe como é que eu me vesti, não, doidão? Caralho, mano. Você é muito burro, mano. Vou pegar a faca que é o maior trampo, filho. Pô, tá ligado? Eu tenho como se preparar essa faca. O KLW mesmo, mano. Ele tinha uma faca no CS que eu deixava na minha mão só pra meter marra jogando, tá ligado? Uhum. Tô deixando ela todo mundo. Não, eu não quero assistir sua faca no vídeo, não, velho. O de Play 5 é a melhor versão. A faca que o KLW deixava comigo pra nem 16 mil, velho. Já já vou querer segurar essa média, né? Boa, arrequiche. O de Play 5 é a melhor versão. Porra, mano. Mas será que eu vou ter que instalar a placa de captura, mano? Mano, é literalmente ligar no PC, viado. Pera aí, então. Mano, eu tenho... Caralho, moleque. Mano, isso é bizarro, mano. O bagulho custa 1.200 reais a placa de captura e você tem preguiça de instalar, viado. Tipo, caralho, mano. Vai se fuder, mano. Vou pegar lá, pera aí. Já volto. Vou deixar o vídeo desautorando. Vou deixar todos os satélites rodando aqui, família. Já volto, apidão. Não, eu vou ralar comigo, vou pra cá. Amassa. Fatality. Gearest wins. Talk about talents. Meet Hollywood's newest star. Fatality. Johnny Cage wins. Vroom, vroom. And boom. Fatality. Johnny Cage wins. Talk about talent. Meet Hollywood's newest star. Fatality. Fatality. Johnny Cage wins. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Vroom, vroom. FATALITY, JOHNNY CAGE VINCE FATALITY, CANCE A MENI ENROLOU O CABE COM FITA CREP É E EU QUERIA TANTO SER VOCÊ EU QUERIA GANHAR DINHEIRO NA INTERNET QUERIA TER AMIGOS EU CHORO TANTO QUANDO PENSO QUE QUERIA SER VOCÊ EU QUERO TUDO QUE VOCÊ TEM Eu quero morrer pra ser você. Eu quero sua família, seus amigos. Eu quero morrer e virar você. FATALITY Kung Lao WINS Dedé, eu quero um bebê dragão, um nenê gato, só pra mim. Porque você vive a vida que eu sempre quis. Eu vou jogar o carro no rio e tentar reencarnar em você para poder vestir a sua pele e tomar o que deveria ter sido meu, ouviu? FATALITY FATALITY Melina WINS 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 E aí Oh 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 FATAMETE RAIDEN Z Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. não lembro como eu tira esse chato ridículo da vela mulher que tu tá de sacanagem né, bagulho feio feio eu acho que vai deixa eu ver se eu consigo vamos continuar vendo eu quero um bebê dragão um nenê gato só pra mim porque você vive a vida que eu sempre quis eu vou jogar o carro no rio e tentar reencarnar em você para poder Dede eu te odeio do fundo do coração por você ter tudo que deveria ter sido meu eu que deveria estar fazendo live usando o nome Surskit com todas essas pessoas me dando dinheiro eu que deveria ter um nenê gato um mini dragão um dog uma mulher que me ama e faz tudo por mim esses seus amigos deveriam ser meus amigos Deus é muito injusto de ter tirado tudo que era para ter sido meu e ter dado para você todos os dias eu sonho que sou você infelizmente a realidade bate na porta e eu tenho que acordar às 6 da manhã e ficar até às 20 da noite para ganhar um salário mínimo eu vou dormir chorando todos os dias querendo sua vida eu queria arrancar sua pele e tomar seu lugar eu vou jogar meu carro no rio aqui do lado e se me resgatar em um churrasco no banheiro eu vou tomar seu lugar nem que seja forte vou adorar a Deus para eu ser você nem que eu seja uma assombração do teu lado te atormentando para tomar seu lugar sua vida vai ser minha deda eu te amo rapaziada pega a visão tá meio largado cara tá não? eu vou testar aqui que feira será? Tá muito lagado? Tá muito lagado, tá muito lagado? Tá muito lagadaço essa porra aí, mano. Por que que tá lagado, cara? Não sei, cara, mas, mano, era pra lagar não, viado. Tá alto pra porra também, mano. Regula o barulho aí, viado. Caralho, mano. Play 5 do Paraguai, viado. Tu comprou quantos pontos Play 5 aí, mano? Que isso, mano. Aí, tô falando que é pra você comprar no PC que o Play 5 não tem cosplay, já. Ih, o som, eu não tô ouvindo o som. Já analisou a desavançada. Aí, ó. Tá muito lagado? Eu vou jogar uma partidinha aqui desse... Modo offline, mano. Tá lagado, amigo. Tenta fazer aquele bagulho do BS lá de tirar a tela do BS. Gostou da faca que tu ganhou no 6? Vou te dar uma mais bonita ainda na BGS. Te amo. Como é que é? Bloquear prévia? Tu compra no PC. Não tenta me jogar na tela do PS5. Fora que tu... Mano, você botou pra capturar a tela ou você botou pra capturar a extensão, mano? Botei pra capturar... captura de vídeo aqui. Você não consegue capturar a extensão específica, não? Acho que laga menos, mano. Captura de vídeo, cara. Vamos sentar esse chat aí também, mano. Dá um zoom nele e diminui ele pra cima, que tá pegando quase na metade da tela. Assim? Peraí, deixa eu ver. Não, não. Tipo, deixa ele maior, só que tipo, com menos mensagens pra gente poder ler deitado assim, tá ligado? Eu mesmo gosto de botar o chat pro spray ficar lendo deitado. E agora você muda a fonte lá também. Essa fonte é meio merda, mano. Tá muito lagada essa placa de captura, mano. Magulha é do PC mesmo, mano. É, mano. Tem que regular isso aí. Quando eu for, eu regulo, mano. Compra no PC, pô. Aí não pode jogar junto, mano. Compensa porque nós vamos jogar junto, entendeu? Porra, agora tá com esse risquinho amarelo aqui, cara. Esse risquinho amarelo é fácil de tirar, viadão. Tem uma config lá no OBS lá de mostrar o que você tá streamando, velho. E como que eu faço pra tirar? Mano, não sei aonde, velho. Mas tem um bagulho que é tipo assim, destacar a janela quando eu tiver em captura. Os caras tão falando assim, ai, o ovelha já tá pensando aí. Ô, rapaziada, vocês tão viajando, mano. Tá ligado, porra. Em algum momento eu vou lá e quando eu for eu conserto, mano. Pode demorar cinco anos, porra. Vocês tão entendendo? Oxe, vão se fuder, mano. Ô, eu vou ralar isso. Só tem verme banido no meu chat me xingando, mano. Papo reto. Ah, não, o que é isso? Fica aqui, cara. Eu vou zerando do PC mesmo. O foda é que eu fico bolado porque fica... Ficam os comandos do controle de Xbox, mano. Acho que tem como que você tá, mano. Você vai lá no bagulho do... No bagulho da configuração de controle lá, tem como você botar pra ser os controlinhos de play. Tá ligado? Comprei a placa de vídeo mesmo. Não, na moral, rapaziada, se eu estivesse falando merda aqui ainda aí. Eu tô tentando ajudar o parceiro, vocês tão me xingando. Vão se fuder, mano. Se livre dessa amizade, ai, tio. Maluco torcendo pro seu volta ligado. Além de bater na mãe, ainda torce pro mal dos amigos. Se é louco, tio. Reveja seus conceitos de amizade, ai, formigão. Tá falando merda, mano. O tempero é parceiro, filho. Pelo sete, bem pra mim tá saindo um pouco mais barato lá. Eu não vou cair nesse golpe teu, não. Vou jogar assim, mano. 200 contas. Vambora. Vamos gerar esse jogo hoje ainda. 95 Gb. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que você não vai ficar longe de Harumi. Nessa guerra, a família não está no limite. A maioria dessas duas pessoas do chat estão banidos na sua, mano? Aham, os que estão me xingando. Foi banido dos eventos Pokémon, mano. A organização do Pokémon GO, mano, eu não sou o primeiro a reclamar da organização daqueles caras, tá ligado? O bagulho é ridículo, mano. Isso ainda não foi nem 10%. Melhor vídeo da noite. Os melhores bordões do Delício. Vamos ver esse vídeo aqui. Fechou. Deixa eu te fazer uma pergunta, macaxeiro. É o seguinte. Macaxeiro. Você bora faz tempo aqui? Bora. Cara de bravo. Não, não. Não, de boa coração. Só assim. Coração? Não, não. Projeito de educação. Deixa eu te falar, vidoca. É o seguinte. Vidoca? Qual que é a fita, maluco? Cê é? Não, coração. Que isso? Para com isso. Pração Avenida, tá ali, barulho? Eu tô perdidão. Você sabe o que é? Eu não sei. Eu não sabe pra que você parou aqui. Ô, maluco. Cê quer saber onde que é a Avenida? Cê vai atrás. Cê vai no MAPS. Procura o bagulho. Que MAPS? Cê não falou que mora na quebrada? Cê não sabe me informar o bagulho? Fica aí uma hora pra responder o bagulho. Ah, vai tomar nos... Solta a minha orelha. Calma aí que solta a minha orelha. Calma, coração. Ô, de boda. Tchau, p***. Solta a minha orelha. Ó a mortadela. Deixa eu falar com você. Ó, calabresa. Calma aí. Não, amigão. Não sou nem daqui. Eu não vou nem saber te explicar, hein, mano. Ai, seus boca abertos. Ele tá me segurando aqui até agora? Fala logo o bagulho. Eu não sei. Já chega num tom mais suave com nós, primeiramente. Eu já cheguei no tom, né? Pega, abaixa o dedo aí pra nós. Só que passa a horidade desse cara aqui. Não, querido. Não pedi informação num tom alto desse com nós. Mas então você tem que só dar um toque, pai. Eu não sei onde que é o bagulho. Mas não sabe, entendeu? Encontra o Brumelight. Fechou, então. Qual foi, calma? Tá pra onde? Tá pra onde? Vou descer. Cheguei na praia, agora tá confundindo. Dá licença. Deixa eu trocar uma ideia com você, cara. Trocar ideia de quê? Tá pangando aqui na Rocinha, Joe? Pangando que eu moro aqui? Qual foi, pra você? Tá confundindo você? Tá o seguinte o quê? Fala, hein? Daí, rastro. Vou ser na moral, né? Tipo é da minha cara, tá maluco? Tá confundindo? Alguns parece que é fakes, mano. Coração, caralho, coração. Espera aí, Joe. Desculpa. Todos são, já. Onde é que vem desse churrasquinho que é... Todos são fakes, mano? Isso não é possível. Gostoso. Que sorteio, caralho, tá maluco? Deixa eu arriscar assim pra gravar um videozinho pra você dar risada, rapaz, seu. Tá de boa aí, eu sou a Indy Valson. Eu me arriscaria, mano. Pelo conteúdo. Aham, tô vendo, tô arriscando já. Eu me arriscaria pelo conteúdo, cara. Tranquilo? Não, não. De jeito carinhoso, tá ligado? Só de boa, rapaz. Aí sim, cadelão. Assalto? O zóio também. Oi? É assalto? Pergunta imbecil essa. Não, sou só assaltando. Não, sou só assaltando. Não, sou só assaltando. Tá. Caralho, jogando vendado no campeonato, mano. O que será assim pra nossa vida? O maluco jogou vendado o campeonato, mano. Oh, e nós vamos voltar para o Baraka aqui. Puxando o Kenshi, com o Kenshi cosplay. KP lá para dizer ao Sonic qual lado eles estão. Eu blindfledo myself versus o Waka Flocka. Ele jogou vendado. Não vai dar nenhum signos segredo. Não vai dar nenhum signos segredo. Oh, meu Deus. Eu não vou mentir. O que eu disse. Nós temos que garantir que esse morro se acalque. Então eu não sei. Eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Você perdeu. Você perdeu o campeonato de blindfledo. Niga, eu vou ser real com você. Você é o quê? 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 Ok, Round 1, vamos ver. Oh, Sonic, agindo o botão de bloqueio. O cara maluco jogou vendado, filho. Oh, meu Deus. Esse cara tá vendado. Ah, não. Oh, o que você não pode bloquear sempre. Você não pode bloquear o que você não pode ver. Yeah! Yeah! Go Waka, go Waka! No way! 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 Oh, meu Deus. Moleque, eu sou muito bom em jogo de luta também, tá? Não é a toa que eu sou campeão brasileiro de Grand Chase, mano. Oh, drop a combo, though. Oh, ele nem sabe o que tem que ir atrás. Isso é o que ela está fazendo. Yeah! Yeah! Go Waka! Deixa eu ver o TikTok primeiro. Aí, formigão. Papo reto. Aproveitar que tu tem local de fala na vida do RastaFalsoEye. Maior covardia que ela tá fazendo ultimamente, tá ligado? Ele baniu mais de 50 pessoas na live só de birra. Dá uma conversada com ele e a Ana Moral. Ele tá indo longe do DMS. Milhares de pessoas assistindo valendo... Cara... Vende no Dólares e o teu adversário coloca uma venda nos olhos pra jogar contra você. Este é o... Aceita o presente, Rosado. Ver proposta de troca. Caralho, o cara quer me lançar umas caixas, mano. Porra, vambora. Moleque, você vai dar sua faca pra ele. Você sabe, né? Que? Meu Deus! Você aceitou um scan? Que scan, mano? Não acredito, cara. Tá maluco? Eu nem consigo trocar minha faca ainda, mano. Acabou de dar seis mil reais pra um viu. É que esse crime é humilde, rapaziada. Deus dá, Deus tira, paisão. Porra nenhuma, mano. Caralho! Pô, bruxa a faca aí, pô! Pô, bruxa a faca aí, agora! Papo reto? Eu tô te falando, cara! Compra M, calma pra mim, dog, PFVR. Meu sonho é ser pro player. Arroba, suskit, me patrocina, por favor. Não vou te arrepender. Volta na EVO em 2024. Igual, Ricksy foi pro torneio de Pokémon. Acredite em mim, por favor. Mano, olha no seu inventário, olha no seu inventário. Fica ali no seu nome, suskit, vai inventário, mano. Cara, minha faca nem dá pra trocar, por isso que eu aceitei, mano. Só dia 29, mano. Tá aqui, ó. Só dia 29. Gelou, né? Gelou, né? Sei lá, mano. Vai que o cara fez uma troca programada. Caiu, otário! E após ser recusado, logo em seguida, ele desafiou o Sonic Fox em 10 mil dólares. Deixa eu ver essa porra. E o moleque, o Sonic Fox aceitou. E pra contexto da história, tudo se iniciou no ano passado com o Aka farpando o Sonic Fox no Twitter. Mas chegou e eles se encontraram. E detalhe, isso aconteceu semana passada. Sonic Fox é um pro player de jogos de luta. E a marca dele é usar essa fantasia de raposa azul. E aí, antes da luta começar, Sonic Fox disse que se o rapper ganhasse um único round dele, ele iria dar a máscara dele de raposa pro Aka. E aí, meu amigo, o pessoal ficou doido. E logo em seguida, ele disse, se eu fizer um 6x0, e eu vou fazer 6x0, e nesse combate, quem ganhasse 7x7, ganharia. Completando, abre aspas. No 6x0, eu vou jogar de Kenji e com os olhos tampados. Fecha aspas. E sim, fazendo cosplay de Kenji na vida real. E assim, dando mais chance ainda do Aka pelo menos ganhar um único round. Conseguir levar pra casa a máscara de raposa do Sonic Fox. Lembrando que tá valendo 10 mil dólares, tá? Mas, será que ele conseguiu? E começa o primeiro round. Sonic Fox de Kenji e Frost. E o Aka floca de Baraka e Sonya. O Rap faz o raio-x, porém o Sonic Fox dá um pulinho pra trás, e o Sonic Fox faz o combo e logo em seguida leva o primeiro round. Chega o Sonic Fox com seu Kenji e completa o seu segundo round. E marcando o seu primeiro ponto no set. Aí no início do segundo round, olha o combo lindo que o Sonic Fox faz. Que isso, cara? Caralho, moleque. Que isso, mano. O Aka não conseguia jogar, moleque. E com isso, Sonic Fox quase dando um perfect. O Aka consegue dar um chute e combar com um raio-x lindo. E os comentaristas vão à loucura. Não, eu quero ver a partida. Quero ver a partida, mano. Vamos ver a partida mesmo. Caralho! Caralho! Caralho, ele vai morrer. Caralho! Ele morreu, mano. Caralho! E aí? E aí? Ele morreu! Fim para o spam. Oh! Não! Não, ainda confirmamos. Audio confirmamos. There's Frost. Oh! Um! 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 Oh! Oh, we're doing the baby combos now that we can't see. Yeah! Yeah, you can't anti-air what you can't see. Yeah! Check that! Yeah! Y'all remember Space Jam? When they said MJ was going to play with the shackles on his foot? Just the equivalent. Oh! Oh, there's a punish? Confirmed also. Yeah, you're blind as hell. You don't know what's going on. Alright. Sonic's staying in one place. Can't afford to do any movement out. Oh, get the Frost. Audio confirm! Oh, but we dropped it. Can we block? Hey, but we still block the Fatal Blow! Oh, no way. Lock the free! Oh my God! Oh my God! Oh, they're walking all the rounds. Game point for Sonic! Game point for Sonic! Go to turn around this. Oh! They're trying to start the walking chants? Nah! Oh, ok. They're punished. No. No. No! And they're gonna get the full combo? No! Oh my God! Caralho o maluco, o comba de olho fechado, mano. Que isso, moleque. Eu não vi você, m******a. Ei, você dois deve estar tapando as costas. O que você está fazendo? Não morreu, mano. Ok, Waka, você vai fazer a chance? Oh! Oh! E ele está morto! E ele está morto! Ele está morto! Waka está terminando! Sem olhos, sem olhos! Cider Foxx já pega a mão, Apenas contra Waka Waka Flamengo! Certo! Muito pica, tá? Eu vou zerar o modo campanha, mano. Clica no sino do lado do teu nome É um game que eu te dei Caralho, Mineirinho Mano, a Nena perguntou pra mim Qual que foi o pior jogo que eu já joguei na minha vida E eu falei Mineirinho Adventure Tá ligado? Esse daqui é um dos piores, mano Verdade Esse daqui é um dos piores, mano Vou jogar, mano Diretor Cuts É difícil demais Essa versão é atualizada, tá pior Deixa eu continuar aqui Deixa eu ver o post que o amigo mandou aqui Salve do Galaxy Pode me dizer Se pra mim é a primeira vez jogando no teclado Eu tô jogando bem de Scorpion É a minha primeira vez jogando no teclado Jogando no teclado não deve ser muito legal não, cara Achei fraco Isso daí deve ser um bot iniciante, mano Achei fraco, irmão Achei fraco Sub-Zero Como o guide Como o guide Seu cara nunca batalou o Lin Kuei Nunca antes você nos襲ou Achei fraco Achei fraco Achei fraco E aí o dedé faz um campeonato com os fiéis favorito papureto eles querem um campeonatinho de Mortal Kombat mano Companheiro aqui Marcos Sueiros viu você acha que o Flamengo deveria ter esperado o Mister assim como o Sakura esperar o Sasuki Companheiro tu tá de sacanagem com a minha cara cara Porra não é possível cara porra olha a pergunta que você faz Flamengo perde de 1 a 0 Tu vem perguntar se o Flamengo deveria esperar o Mister assim como o Sakura esperou o Sasuki Porra companheiro segura aqui ó no meu Sakura Porra falando sério Porra companheiro segura aqui no meu Sakura Eu sei lá que porra de Naruto é esse cara Porra é essa de Naruto Sei lá que merda é essa Minha geração nego não via Naruto não Na minha geração nego tocava era bronha no banheiro Falando sério Naruto porra nenhuma Porra eu sei lá que é Sakura porra Flamengo perde de 1 a 0 aí Perdeu tudo Companheiro vem comparar o Mister Esperando com o Sakura Segura no meu Sakura aqui ó Porra Caralho meu irmão Porra Quero ir pra tua casa empinar pipa e andar na tua moto A porra da minha revista era toda grudada Na minha época Nego tocava bronha Essa geração nova ai fica vindo Naruto Jogando videogame não toca uma punheta Ele diz que se eu treinasse Essa geração nova não toca uma bronha Uma bronha Combo Guides mano Smoke Esse daqui é o que eu jogo Smoke O que é isso que eu ouvi sobre uma corrida de raça de insectoides? O Kai-Tin? Prova que você nunca encontre um Caralho ele é bolado mano Esse Tá faltando baixar o jogo Falta pouco Cara esse Smoker tá diferente mano Ah não é esse mesmo Ele é muito pica mano Tá baixando, tá baixando Já já a gente vai virar ele Você tá ligado que geral que você tem ADD vai te enviar vários links pra você clicar e perder essa faca Ativa pra fazer troca, confirmando como você tem o seu nome da ruim você não conhece na vida real Roubar PCD é sacanagem Vocês vão pro inferno Tá maluco, o nigga tá rodando meu café não Fala aí rapês Shinnok falando E no vídeo de hoje A gente vai dar uma olhadinha aqui Numa luta que teve no evento de exibição Exibição Que chama Live at Brookland Foi o Rewind vs Zombat aqui A gente vai ver Claro Isso aqui é um evento mais pra comemoração Provavelmente do lançamento do jogo Não é nada tipo super sério assim De campeonato Mas vamos dar uma olhadinha na gameplay Tô curioso pra ver E o Reiko É um personagem que eu gosto Eu gosto né Porque desde o Mortal Kombat 4 Eu queria jogar com ele Só que é um Ele veio meio grappler Já vai defender Pulou 2 ou 2 de novo Não Tentou um outro combo ali Acabou errando Eu ouvi essa porra já Eu ouvi essa porra já Essa magia do Reiko É boa hein Ah pra eu Eu queria que ele jogasse a magia Ele joga mais ou menos né Igual Cara me manda Manda um Porra Ele joga mais ou menos igual Você só tem essa chave aleatória Eu conto pros clipes mais vistos Viu De toda a live mano Tipo todo dia Eu tava rolando esse sorteio Ele subia com o teleporte e tal Ele agarrava o cara no teleporte Terminou? Não carregou o hype no chute ali depois Não sei se ele não tinha certeza se ia matar Aí André mandei seus 50 pratas mano Voltou mano a Shuriken Uh Vai carregar o hype não? 2, 1, 2 Pum 2, 1, 2 Verdade mano Pam, pam Não fez o safe jump Não tá acreditando muito na pressão Que é só pegar alguma coisa ali Olha Nossa bom combo ali velho Vai ter regional de MK1 em Curitiba em dezembro fi Duvido Gabriel Tum, 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 tum Não Deu um Era a inauguração de Street Fighter 6 Mais de 7 mil jogadores inscritos A maior EVO de todos os tempos O maior torneio de jogos de luta de todos os tempos Qualquer jogador capaz de emergir campeão no vasto mar dos melhores competidores do mundo Estaria marcado para escrever seu nome na história Assim, a primeira EVO de Street Fighter 6 Pareceu algo impossível de prever e inacreditável de testemunhar Com um desfecho que definitivamente será lembrado para sempre O cara faz oito dias A Evolution Championship Series Popularmente conhecida como EVO É o torneio mais antecipado por entusiastas e jogos de luta competitivos O torneio foi responsável por mandar para a chave Joga Mortal Kombat 1 com a tropa do chat Baixa o aplicativo Parsec Dog Tu cria um grupo no aplicativo e compartilha sua tela Daí você libera somente o controle pro cara jogar Só você precisa ter o game Joga Mortal Kombat 1 com a tropa do chat Baixa o aplicativo Parsec Tu cria um grupo no aplicativo e compartilha sua tela Daí você libera somente o controle pro cara do chat jogar Cara, é maravilhoso mano Calma ai cara, eu quero gerar o game mano Um dos maiores nomes dos jogos de luta do Japão Não chegava exatamente como uma aposta para acender ao topo Mas sua Chun-Li parecia implacável Ele foi o único jogador a chegar ao top 6 Utilizando o controle moderno de SF6 Vencendo nomes como Nephew, Fudo e Tokido Caralho, ele ganhou do Tokido mano Para fechar a chave dos vencedores Angry Bird parecia mais assustador do que nunca Apesar de relativamente conhecido nas competições de Street Fighter Ele não compartilhava o status de outros competidores Como Punk, Tokido ou Menardy Para entusiastas ele era uma das maiores ameaças do torneio Mas para o resto do mundo Amjad Angry Bird Al-Shalab Era apenas mais um bom jogador Que provavelmente cairia pelas mãos dos favoritos A questão é que Ou não haviam favoritos Ou esses 4 jogadores que sobreviveram invictos Eram os únicos favoritos Status, conquistas A essa altura... Ele joga no controle clássico de fliperama Angry Bird havia derrotado nomes como Sonic Fox, Momote e Fujimura E era evidente a sua determinação para ir além Vamos ver como tá a sua evolução Deixa um like nesse vídeo Se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito E me ajuda a bater a marca de 200 mil seguidores Eu conto com o seu apoio E obrigado Se a chave dos vencedores parecia intimidadora A chave de repescagem não ficava atrás Após sua derrota para Kakeru Menardy venceu os japonês Monk e Fujimura de forma dominante Garantindo assim a sua vaga nas finais de domingo Para fechar a chave Tokido foi o responsável por eliminar Knuckle Doe e Nemo Mostrando ao mundo mais uma vez Porque ele é um dos melhores jogadores de jogos de luta de todos os tempos O top 6 estava fechado Tudo poderia acontecer Muitos jogadores sofreram, deram sangue, tentaram até quando puderam Mas acabaram eliminados Para os espectadores a Evo já era um grande espetáculo Mas por cortesia dos últimos 6 sobreviventes As lutas mais improváveis Inacreditáveis Inimagináveis Ou impossíveis Você escolhe Ainda estavam por ver Abrindo as finais Kakeru e Angry Bird fariam uma partida Em que a tensão era visível E a ansiedade era palpável Caralho moleque De quem? De quem? Que cheirinho do que virgem É de quem esse cheirinho de clube virgem? É seu bebê? É de quem chá? De quem esse cheirinho de clube virgem? Um cheirinho de clube virgem? De quem é? É seu suscite? Esse aroma de rosado virgem é seu? De quem quer ir em chá? Tu ganhou, Pingo? Não foi tu que ganhou não, cara. É suficiente e um grande dano naquela. Ok, burnout. Ok, agora é uma ótima oportunidade aqui para o Hangover a fazer algo que tem de ruiz na porta. Oh, não para o Drágon. Ative para perto do de uma linha. Ele não tem um meter de ruiz na porta. Oh! Falta esse capetinho aqui. Falta esse papetinho. oi o 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 após libertar a ampulheta e me tornar guardião do tempo minha próxima tarefa era reiniciar a história o 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 você pode apostar seus pontos aí e vamos que vamos ao vivo você prometeu um milagre e eu te dei tudo o que eu tinha mas poucos dias depois deixa essa porra de mensagem de mod aí eu do que não isso é impossível minha magia jamais falharia assim não tinha magia eu levei o seu elixir para uma maga imperial e sabe o que ela disse você ficou cantando de galo pelo campeão de grand chasse que era bom em jogos de luta e agora tu com medo de jogar contra os maninho robotizado no muito difícil guardada só a maga está enganada senhor meus elixires são de alta qualidade a eficiência é garantida o 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 da pra comer ela só fazer as escolhas certas ah eu vou jogar com todos os personagens no modo campanha sim é uma benção Raiden preferiria que passássemos fome? não, não, é claro que não nós trabalhamos nesses campos desde crianças ainda vamos estar aqui em 40 anos corcundas e acabados como o velho Wayne o chapéu dele não parece ser muito cortante nessa porra aí desde que eu o conheço você sonha em sair de Vendian por que nunca esteve feliz aqui? nossos ancestrais lutaram em grandes guerras morreram com honra e glória as histórias das nossas grandiosas aventuras serão passadas por gerações pode não ser glorioso mas nosso trabalho ajuda a ser melhor que o seu eu sei mas é tão errado assim querer um pouco de emoção? se é isso que você quer que tal uma aposta? jantar na senhora boa hoje à noite o último a encher a carroça paga você é mais rápido que eu? desde quando? fechado Raiden mhm 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 não mhm mhm Isso tá incrível. Ai, que fome. Qual será o prato da senhora boa hoje à noite? Pra vocês dois, eu cozinho de tudo. Obrigado, senhor da boa. Pelo amor de Deus, que chave esse cara. Tenta, sou neurodivergente, não consigo ver a stream. Por que fez isso? Você é contra os neurodivergentes virem sua live. Que porra é essa, cara? Vocês estão praticando o que ensinei? Às vezes. A colheita deixa pouco tempo pras artes marciais. Desde que aprendeu a falar com o Glau, você só sabe inventar desculpas. Se mal se preparar... Seus preparativos mal lhe farão. Ótimo. Você não esqueceu. Vou pensar se cozinhou algo especial pra vocês hoje. Ainda bem que você vai pagar. A senhora boa pode descontar a raiva na conta. Eu vou pagar? Você terminou por último. Mas entreguei a carroça pra mim. Ué, mano, me avisa se tiver lá dentro nas lutas. Os moleques não dá pra confiar no que eles falam não, mano. Não é isso que eu me lembro. Então é assim, hein? Que tal resolver isso de homem pra homem? Hum? Espera. Você quer lutar? Sim. Aqui e agora. A senhora boa pode assistir. Criticar se quiser. Que tal o melhor de três? Parece justo. Mas vamos ter cuidado. Eu queria ganhar dinheiro na internet. Eu queria ganhar dinheiro na internet. Eu queria ter... Não tem nenhuma habilidade ainda. Caralho, moleque. Mais uma vez e eu venço o Kung Lao. Eu vou querer colocar um lutador bem nesse jogo que era pra ser testos de um empurro e homens machos. Tá tipo ele mesmo. Tenho problemas neurais e perco o foco devido a essa merda de chat na tela. Cade minha acessibilidade, cara? Tira isso, Dai, pelo amor de Deus. Eu me sinto descriminado por isso, Dai. Não tem preocupação com seus erros? Tira isso, Dai, pelo amor de Deus. Abaixa os gráficos desse jogo aí, seu vagabundo. Tu ganha uma nota e fica nesse computador. Michuruca travando tudo. Vai, toma, no cu. Tem mais fumaça saindo do computador. Não vai usar o suficiente pra isso acontecer. Seu lelé tá saindo gosma. Por que tu não tá entendendo nada? Fecha aí a FI, por favor. Fecha aí a live. Tá sendo horrível te ver. Tô com vergonha ali. Tira o chat da tela. 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 Caralho, muleque. É preciso jogar no padrão mesmo pra ver ar isso daqui rápido. Já tem isso daqui? Tira o chat da tela. Estamos fechadão com a Yata Bad, vocês podem apostar Eu acho que vai, eu acho que eu vou perder essa daqui Então fica foda, tipo, mas só que a gente tá, você pode apostar seus pontos No Yata Bad, entendeu? Mandar um papo reto Ó, abaixa-se um giro Shaolin Vale, vale Porra, cara, é muito difícil, mano O muito difícil é muito difícil mesmo, hein, mano É difícil ganhar um duelo em um jogo de luta quando não é permissão de obter Seu campeão faz look de merda Não ganharia se tiver que jogar contra outra pessoa Nem contra a Eto ganha Imagina contra um ser pensante Perdeceu o caralho Do botão MP Ó, ó, zé da manga Voltar eu de merda a tona meleza Porra, mano, tá foda, mano Defende, como que defende? É com... É pra trás... Não vai durar o suficiente pra isso acontecer Donate? Foi donate de quantas pratas, mano? Dezesseis conto? Eu derrubo você Vou pegar minha luva de MMA Caralho, mano O BRTT respondeu, mano Meu plano é meter a porrada no BRTT, mano Eu vou começar a treinar com esse cara aqui, tá? Ele diz que se eu treinar com ele durante um ano Eu consigo lutar profissionalmente, mano Mano, é que amanhã... Hoje a gente foi só comprar os equipamentos, mano Vai chegar minha luva de MMA Meu plano é meter a porrada no BRTT, mano Em algum evento Tipo de luta, mano Teste Esse é meu objetivo Ou antes de no ovelha Vou treinar pra isso, mano Querem ver os equipamentos? Meu plano é meter a... F pra mim Ele não passa no T-Dop, hein? Caralho Ele viu Tu vai se fudir, hein, BRTT Caralho Vambora, mano Gostou do investimento da 3060? KKKKKKKKK Até a bomba chinesa do ele roda esse jogo E essa merda de IPC não roda KKKKKKK se fodeu O moleque falou aqui que tá liso Oh, ele não trouxe Não, 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 não. Eu vou ter que jogar no normal mesmo, muito difícil tá difícil mesmo. O jogo tá livre, os caras só estão te zoando. O Kuglop sem o chapéu cortante dele é foda. O Kuglop sem o chapéu cortante dele é foda. Oh, oh, oh. Mano, papo reto, mano. Segunda-feira eu vou lutar jiu-jitsu e quarta-feira MMA, mano. Se você tiver... Oh, oh, Zé Namorga. Droga o Leleco. Muito obrigado pelas 16 pratas. Tamo junto, hein, mano. Moleque, eu vou ganhar. Coé, cara. Aê, porra. Precisamos fazer isso de novo. Já sabemos como acaba. Tá escuro. Tá escuro. Esse BRTQ vai ser mamado. Não! Caralho, velho. Faz IRL lutando. Eu vou fazer IRL amanhã, mano. Vai ser meu primeiro trem da manhã. Tô com um kimono. Faixa branca, filho. Vocês querem ver, mano? Que horas? Tem que marcar o horário comigo ali. Vocês acham que eu diminuo pra dificuldade média, mano? Tá só no difícil. Tá no muito difícil, mano. Dá pra... Dá pra... Dá pra... Dá pra... Por não muito difícil ele vai vencer, né, mano? Médio não tem graça. Amigos, a paciência de vocês está prestes a ser recompensada. Pois eu... Vamos pular com o de cima. Dei o melhor para o fim. Vamos fazer pra pular. Deixa eu ver se vai ficar muito mais fácil. Porra, pior que ficar... O bicho ficar parado, mano. Tu não liga pro seu chat. Não liga pra ninguém. Tu só liga pra dinheiro, seu mal carado. Levou a placa de vídeo mais barata. Não investe no próprio trabalho. Eu sinto nojo e vergonha de ver. Você fecha aí, seu vagabundo. Vai usar sua droguinha na rua com seus amigos e interesseiros. Vai quita, vai quita. Tira o chat da tela. 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 Porra, no normal fica fácil demais, tá? Tira o chat da tela. 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 E tiro o chat da tela 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 Belezura? Dica para este jogo. Ganhe todas as partidas no terceiro round para liberar o Fatality Secreto do Kumbi Law. Salve! Caneta azul, azul caneta. Salve bomba de bosta, tamo junto. Depois comer toda a bosta e gozar em cima. Igual fizemos aquele dia no banheiro da baladinha seu fudido do caralho. Te amo, manda salve. Feijoada do Djoko? Bossista. Feijoada do Djoko? Bossista. Feijoada. Muito obrigado pelo donate, irmão. Tamo junto, Soféu. Cara, como eu vou fazer os palpites de reata? Demora muito para os caras palpitarem. Demoram literalmente 5 rodadas para eu conseguir ativar uma partida. Não tem como iniciar na hora certa. É difícil mesmo esse jogo. No modo normal eu vou zerar rapidinho. Eu vou jogar as partidas. Mano, vai ser modo história mesmo, tá ligado? Vai ter a partida, eu vou ganhar. Vai ter a partida, eu vou ganhar. Vai continuar a história. Não é muito difícil. Eu vou ter que jogar umas 5 vezes a 10 para ganhar. Ganhar dele, mano. Você estava com fome. Ah, tudo estava delicioso, senhora Bo. Obrigada, Raiden. Você sabe que eu adoro cozinhar para vocês. Caralho. Esse é meu personagem. Ele é mau, mano. Eu estava ocupada, Smoke. Os Lin Kuei? Quem são eles? Não sei. Mas não gosto dessa conversa. Qual o plano? Se prepare. Senhora Bo, é uma escolha simples. Pague por nossa proteção. Ou põe em risco este estabelecimento. Caralho, eles são um miliciano, velho. Isso, senhora Bo. Estou pedindo um cafezinho para a senhora Bo, mano. Caralho, meu Deus. Nossa, que porra é essa, cara? Senhora Bo! Olha o ovelho ali. Vocês têm coragem. Mas conta a nós. Vocês são como riotinos. Qual é o ovelho? Não queremos saber quem você é ou com quem anda. Você não ameaçará, senhora Bo. Muito difícil. Caralho, meu Deus. Porra! Porra! Calma a boca, meu caralho! Como? Como? Calma. Escolhi uma pessoa errada para extortir, Fassinora. Cara, eu tenho que usar mais essa assistência aqui, cara. Tá bombando. Eita! Tá maluco, não tô jogando fácil não, pra fácil é pra criança. Isso foi você? Honestamente, me surpreendi também. Vem, vamos ajudar a senhora boa. Eu vou congelar você. Como ele faz aquilo? Eu não faço ideia. Não fiquem no caminho dos Lin Kuei. Zumam ou enfrentem nossa ira. O Sub-Zero é um Lin Kuei, mano. E o Scorpion também. Ele tá com um golpe novo. Bloquear. 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 Tchau, tchau. Ainda não me arrependi disso. É você quem vai se arrepender disso. Cara, tá muito fácil, pelo menos pega a lisa de combos. Isso, como assim? Ah, eu vou trocar a dificuldade. O cara de chapéu dele não tem ganho. Incompetente. Oh, eu gostei. Já estou farto de vocês. Suma, antes que passe vergonha como seus Lin Kuei. Você não é páreo para o grão mestre dos Lin Kuei. Fight. Ah, sim. Desculpa, mas eu vou perguntar. Algum dos Lin Kuei sabe? Falando. Eu vou pegar a luta. Não. 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 Tchau. Você é mesmo o grão-mestre? História fajuta Caralho, olha que pegadinha, mano Então, senhora boa, eles estão prontos? Eles são burrinhos às vezes Mas estão prontos? Os olhos estão brilhando Eu sou o Lord Liu Kang Deus do fogo E protetor do plano terreno A senhora boa tem preparado vocês desde que eram meninos Hoje, vocês provaram ser dignos de se juntar aos meus campeões Essa luta era um teste? De sua habilidade e caráter, sim Caralho, era um teste, mano Eles são do bem, mano Eu nunca soube a história do Mortal Kombat, mano Mano, o Lord é do... o Lord é fraquíssimo Lord é fraquíssimo Para ter lutas ali, os caras... Então, esses dois não são bandidos? O clã Lin Kuei tem centenas de anos e dedica-se à defesa do plano terreno Você disse plano terreno? Quer dizer a terra? Vocês ainda têm muito a aprender A terra é só uma parte do plano terreno O plano terreno Duvido, mano Mano, me manda uma print Qualquer bagulho provando que eles estão em outra dificuldade aí que eu jogo, viu? Na moral, mano, manda uma print, mano Ele tá em live? Entendi Pai, esse Shanks não tá militando, velho Olha o tanto de vida que ele tira Tiago, o Grinch, morreu, mandou cinco reais Churim, churim, quanto a luz Que porra é essa, cara? Ativa dez porcento, Super Dez porcento de potencial, Todd Beleza Sim A pergunta que deve fazer é Se Liu Kang não consegue nos matar Como você conseguiria? Dez porcento? Tanto muito difícil O terreno é um dentre muitos Juntos eles compreendem todo o universo Os reinos são rivais fortes e cruéis. Por isso precisamos de campeões para defender o nosso. Está chegando a hora do grande torneio de artes marciais entre o plano terreno e o reino da Exoterra. Uma vez a cada cem anos, ele permite que cada reino demonstre sua força. Nós temos que vencer. Os reinos estão em paz, mas alguns exoterranos querem guerra. Nossa vitória no torneio deve acalmar as coisas. Eu vou zerar rapidão, mano, no modo de uma outra idade. Terminem seu treinamento com o Lorde Liu Kang. Treinar mais? Esses dois não foram fora para nós. Fraco. O quê? Eles se seguraram para bater. Se nós fôssemos com tudo, vocês não estariam vivos. Venham. Os monges da Academia Wuxi aguardam para continuar o treinamento. Eu estou pronto, Lorde Liu Kang. E você, Raiden? Deixar Feng Zhang? Precisam de mim aqui. O plano terreno precisa de você. Chamei o mundo da recada. É o merda! Esse bote é um baita merda! Esse gancho encaixou, irmão! Está de brincadeira? Puta, que ridículo! Como você conseguiria? Sersky falou que está no fácil. Manda o Sersky te zerar no Very Hard, igual o Super Xandão. No teclado ainda. Não, no teclado é pedir demais para vocês, né? Vocês são muito beta para isso. Ele está no Very Hard? Você servirá melhor à aldeia, sendo um dos campeões. Eu entendo. Excelente. Logo estarei com vocês. Antes, há outros campeões que eu preciso reunir. A live está sem jogo. Saímos do mapa. É melhor voltarmos, conferir a rota. É por aqui. Corre assim, Jenna Jones, mano. O templo! Que bosta, Alessia! Que bosta, Alessia! Os dardos vieram daqui. Consegue abrir? Sem a gente morrer? Vamos torcer. É que eu estou na brisa de speedrun, tá ligado? Desliga logo. Vai mesmo ficar um calorzinho. Como continua queimando? O óleo está vindo do subsolo. A câmara canaliza de alguma forma. Moleque, eu falei que... Hoje em dia eu não vou bater bem com o cu. Imagina, Duterno. Ficou ririnho mesmo. Fala! Esse é o escudo! O quê? Então, não tem metal no solo. Isso não é qualquer metal. É mercúrio líquido. Droga! Essa coisa é tóxica! Fatal. Apenas pise onde eu pisar. Apenas pise onde eu pisar. O que eu disse? Acabou! O Kung Lao virou parte do grupo do Scorpion e do Sub-Zero. É a hora dos explosivos. Agora é a parte da saga do Univimajão. Espero história, Duterno. Cheguei mais direitinho. Aí ela vai cair lá. As Kalimah? As Kalimah? Existem mesmo? Continua aí, eu vou cuidar das malucas Vocês perturbam o sono de Kataravala É por isso que vocês vão morrer Fight Quebra nozes, é um golpe no saco Caralho, é um golpe no saco, mano Olha, golpe no saco, mano Tchau Olha, peixe de no saco e aí o saco cheio de você e o caralho você vai ter roubado aquele banheiro tu quer bater nele cuidado pra não se empolgar na hora da luta e de botão mano cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacac É isso aqui, deixa eu me provocar. não vou morrer aqui sua doida primeiras impressões jogabilidade habilitação história e história nota 2 jogabilidade nota nota 9 isso deve valer milhões gráficos nota 8.7 caralho caiu no mercúrio ele não será assim você não precisa já tá morto falando isso você matou o meu melhor amigo e não só do tipo que perdoa esquece vocês querem que eu troque o a dificuldade mano vou botar na muito difícil então mano tira o chat de cima da vida abaixa ele o 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 ganhei o onde está o escudo você ainda não me venceu sim vence o 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 e não é que foi a gente tem que celebrar que tal fazer uma festa particular johnny precisamos conversar caralho qualquer fita você não é mais o grande astro das artes marciais querido foi sorte que o 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 Booyah! E aí? Você tem o nome ou não? Kenshi Takahashi Haha! Sabia que você não era um Taira? Não sabe de nada, Kate Quatro séculos atrás, os Taira eram uma das primeiras famílias do Japão Perderam a Sentô depois de serem massacrados no cerco de Aomori Mas houve sobreviventes... Para se esconder, trocaram o nome Taira por Takahashi O que você quer dizer com isso, cara? Eles entraram para o Bakuto para se proteger Os predecessores da Yakuza Do privilégio Para o crime Eu vou nos livrar de toda a corrupção da Yakuza Retomarei nosso nome e nossa posição Mas meu clã Não vai me seguir a menos que prove que posso liberar Não aparece o spam no chat Por isso preciso da Sentô Não aparecem as imagens, mano E isso É o melhor de uma li... Curti a história Baita papo furado Mas eu curti Sério, você deveria considerar se tornar um hotelista Não aparece o vegano? Que porra é essa, cara? Mas que merda é essa? Boa noite, Johnny Cage Eu sou o Liu Kang Protetor do plano terreno Podemos entrar? Oh... Não tem nada sendo filmado aqui hoje É... Você veio pro lugar certo? Sim Viemos tratar de um assunto urgente Precisamos falar com você e seu convidado O quê? Como você sabe quem é ele? Porque eu sou o Deus do fogo Chris, sua louca Você economizou Valeu Então... Você já pode entrar Arrasou nos olhos brilhando Eles estão reunindo A tropa Kenshi Takahashi Uma figura trágica Ou uma causa nobre Suas ações esta noite não fazem jus a você Quem são essas ações? Boa pergunta São seus parceiros de cena? Ficava uma bosta Eu também conheço seus problemas, Johnny Cage Eu acho legal, mano E por isso Eu vim oferecer uma saída a vocês Tum, tum, tum Ai, qual é, gente? Chega disso Chris, você foi uma fofa fazendo isso Mas pra uma pegadinha Isso já tá indo longe demais Não é brincadeira Bihang, Guai Liang, façam o favor Tá certo, tá certo Eu vou assumir o meu papel nesse RPG de luta A patroa tem que receber pelo que pagou Ei, você... Peraí Ei, você Tire as suas mãos sujas dele Eu falei Pra tirar as mãos do... O Alan zerou esse game em 30 minutos Usando uma mão enquanto recebia um babão da obra da namorada dele Isso foi necessário Pra colocá-lo no lugar dele Duvido Aquilo Era um Richuli E era o único Tá certo Caguei-se e isso é uma pegadinha, tá? Passou dos limites O cara voltou a comer tudo isso Ela Deixa eu pegar um combo bolado aqui Vou falar na real Esses jogos Tão uma porra Tudo que é uma porra Tudo que é uma porra Tudo que é uma porra Tudo uma porra Tudo uma porra Vai tudo pra porra Ela é tão uma porra É uma porra que é a dica de Quero ver o Lil Tu perdendo o game falando que vai pegar a tia linda porra porra Quebra nozes aprimorando Que que essa porra faz nada Dedé tira o chat Dedé coloca o chat 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 Dedé tira o chat Dedé tira o chat Dedé tira o chat Dedé coloca o chat Dedé tira o chat Dedé coloca o chat Dedé tira o chat Dedé coloca o chat Dedé tira o chat No, Beth Dê coloca o chat Dê- dê tira o chat Dêак? ушlo Gente Doug, Gente Dê-ocks Já viu a nova live do Z invented toot oak foundations? meure Tem uma hora da até pra ver o fruta забer no fundo bem Tempo de reação de comandos Tempo de reação Dogue, nesse jogo você prefere o Kumbilaw ou o Skorpintão? O Kumbilaw ou o Skorpintão? Dica, o especial do Kumbilaw ele abre o cu e passa o chapéu no meio Skorpintão mano Dede, presta atenção, esse T-Shot na tela tá muito muito grande horizontal Dede, o Kumbilaw não vai aparecer esses blocos de texto com mensagem repetida Cunha vai ser o Alanzoca se não ser prévio de fazer o overlaid shot o balançoca tem overlaid shot Ah que bosta, eu fico lutando sem querer mano, eu fico eu fico dançando mano passou dos limites fight cara 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 mãe lado do quadril do boninha, quadril do quadril do triângulo, lado do quadril do triângulo aí chama o A gente ganhou o caralho. O Johnny Cage é bravo. De fato, Johnny Cage. O Johnny Cage. Salve especial para o Roxo do JL, salve para o Pedro Bernabé, salve pro Gagetop, salve pro Rickseira, salve pro Giga Jungle, salve pro Manu Sávio. Salve pro Manu Sávio. Quem é você mesmo? Salve para o Manoel Alan Patrick Salve para o Gruçante Salve para o Rogerinho Salve para o Charles Salve para o Pando Salve para o Safado Salve para o Pedrinho Salve para o Vitor Hugo Salve para a Larissa Salve para o Takaio Salve para o Manoel Salve para a Mana Jéssica Salve para o Manoel Salve para o Manoel Salve para o Carlos Os Lick Sermeninos eu inventei Buenta Isso não é uma boa ideia. É genial, Raiden. Da próxima vez que virmos Sub-Zero, eu vou ter que agradecê-lo pela inspiração. Ah! Viu? Isso não será eficaz. Caralho, ele ganhou o chapeuzão. Talvez seja eficaz demais. Ah, só precisamos botar pra quebrar. A gente tá confinado aqui há meses. Não dá pra criar um universo cinematográfico com os monstros da exoterra se eu não vir nenhum deles. É por isso que tá aqui? O Liu Kang jurou que isso iria mudar o rumo da minha vida. É assim que a banda toca. A minha ex vai lamentar o dia que ela me largou. Ah, ele foi largado, mano. Até tu, Tatu. Você só tá aqui pra recuperar sua espada. Todos temos razões pra estarmos aqui. Algumas melhores que outras. Mas não estamos aqui pra brigar entre nós. Estamos aqui pra lutar pelo plano terreno. Já tinha até passado da hora. E hoje, um de vocês será escolhido pra lutar por ele no torneio. Só um de nós, Lord Liu Kang? Mas a exoterra não enviou vários campeões? As regras do torneio dão ao reino anfitrião essa vantagem. E a exoterra é a anfitriã desta vez. Sabe, eu não sei porque eu nunca perguntei isso antes, mas... Qual que é o nosso recorde nesse torneio? O plano terreno e a exoterra medem forças há muito tempo. Mas a exoterra está ganhando força. Caso vença, suas facções mais beligerantes ganharão espaço. Achava que você admirava a exoterra. É lugar de grande conhecimento, riqueza e beleza. Mas nossos reinos não compartilham objetivos e crenças. Coexistimos pacificamente, porque a exoterra nos respeita. Se demonstrarmos fraqueza, nossos rivais serão nossos inimigos. Eu não vou perder, Lord Liu Kang. Primeiro, vocês precisam conquistar o direito de nos representar. Aquele que durar mais tempo que os outros será escolhido. Raiden, dê um passo à frente. Isso aí! Começa pelos fracotes. Você vai lutar com ele, Johnny Cage. Já está pronto o clube? Esse jogo exige uma capacidade motora intelectual que você não tem mais nenhum perfil. Mas se lembra eu, Caipirão. Eu sou um ícone das artes marciais. Eu acho que você não vai aguentar esse forninho aí, não. Estou pronto, Johnny Cage. Minha mente e espírito lutam em harmonia. Foi! Eu sou o Raven. Deixa eu fazer o golpe dele. Só isso, mano. Deu o chute de uma malhão, cara. O Raven que já mal fica, mano. Você não vai ganhar nenhum papel principal. Mas você foi até arrasou. Deixa eu pegar uma lista aqui. Baixo do quadrado. Baixo do quadrado. Baixo do quadrado. Nossa! Estou pronto, Johnny Cage. Minha mente e espírito lutam em harmonia. Vai! Minha mente e se pura menos conta! Tchau! Salve especial para o mano cachorro chupetão, tamo junto! Nós cachorro! Tchau! Tchau! Chama! E é por isso que eu não preciso de depois. Tchau! 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 Cuidado mesmo Tchau Aprende a usar a barra de desgraça Como que usa o GSVR Sem muito Bem, já venci centenas de vezes Fight! A história desse jogo tá muito chata Mas se foi É só apertar R2 pra aprimorar os gols contigo É um jogo de luta, né cara? O cara sempre fica fraco Sua espécie Os especiais relâmpago Ah, nem tenho esses golpes liberados, né? Não basta Tentarei lhe aprender Tentarei lhe aprender Sei muito bem Já venci centenas de vezes Oi Tentarei lhe terá Tentarei lhe terá Tentarei lhe terá Enquanto você não usar os combo da lista vai apanhar, mas sabe que os combo da lista a maioria não dá mano? Os vermelhos não dá para usar Tô voado Talvez Talvez Foi Foi um erro levar você a sério, não repetir Quando o pick sai mensagem por voz mano, aí seu outro sai do lado Tchau 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 Tchau, tchau. Você ainda questiona a minha garra? Não mais. Sua vitória foi justa e merecida. Arigato. Descanse, Raiden. Esta noite você enfrentará seu último oponente. Qual desses cinco manuais tu mamaria olhando no olho dar o papo? Morro com cinquenta se o Kung Lao vencer. Aposte a sério. Aposte a sentou. Ah, nos seus sonhos. Raiden, Kung Lao. O vencedor representará o plano terreno contra a exoterra. É uma tarefa crucial que deve ser encarada de acordo. Vocês podem recuar agora sem sofrer a desonra. Eu escolho lutar, Lord Liu Kang. Eu também. Então que vença o melhor. Desista, Raiden. Você nunca me venceu. E hoje não vai ser diferente. Não. Os monges nos ensinaram acima de tudo que a única constante do universo é a mudança. Bora. Vá. Vá. Tchau. O que é isso? O Kung Lao já tá com o chapãozão, mano. O que é isso? Eu sou uma garça. Salve o meu mano Bruno Prótese. Tamo junto. Muito obrigado, velho. Que a única constante do universo é a mudança. Foi! Que a única constante do universo é a mudança. Eu caí, mas não acabou. Que a única constante do universo é o que é o Kung Lao. Não tem poder nenhum por enquanto. tem o baixo triângulo, tem o lado triângulo foi tudo sorte, um raio não cai estou todo cagado de merda, doido e quando que você vai te lançar meu bonito perdi, mano que a única constante do universo é a mudança liga Foi tudo sorte um raio não cai Alguém é o Lai Você é muito ridículo, Dog Nunca será David Jones do Galen Play de O Canal da Porrada Ele zerou no modo ao estreno enquanto Lio Chá atiminava seu filho E no fim ele ainda disse que chamaria Mil Motaros Sim, Mil Motaros para chafurdar seu peidante cor de Danone Aproveita e arruma as mensagens de voz seu amador do caralho 300 dinheirinhos vendo esse lixo de live e a porra da mensagem nem toca Não me surpreende Agora imagina Dog o Sub-Zero jogando friozinho no teu gozó Enquanto Raiden dá choque nas suas tétuas de cabela prenda Para o torneio precisará disso Vai querer Vai deixar Vai conceder Caralho, agora que ele vai pegar a habilidade de Uma obra dos deuses ancestrais Dá ao usuário o poder sobre o relâmpago e o trovão O vencedor ganha o poder do trovão Vai em frente Experimente Nossa senhora dos exageros É incrível Mas é mesmo necessário Além de possuir grande força Os exoterranos que você enfrentar também detêm grande poder mágico O amuleto equilibra as coisas Melhor tomar cuidado, Raiden Você pode se ferir Pode até morrer Nenhum participante do torneio foi ferido com gravidade ou morto Eu jamais enviaria meus campeões despreparados para o combate Partimos em sete dias para a capital da exoterra, Sundô O torneio será no palácio da imperatriz Sindel São quantos capítulos a seguir? A exoterra pode ser estranha e inebriante para os seres terrenos Não se deixe envolver Deve se concentrar na tarefa sua É Bruno, não gostou do salve? Se for para mandar o salve nessa má vontade Do caralho devolve meu donate Vou fazer outro para você Eu sou uma garça Salve Bruno Prótese Tamo junto Talvez seja por causa da redução de ruídos do microfone Ô Totó, eu tenho a impressão que a gente não está mais no Kansas Minha moça Aquelas são filhas da imperatriz Sindel Exato Elas não decepcionam Olha só Somos embaixadores do plano terreno, Johnny Vamos demonstrar respeito Não uma sede de atenção É a Kitana? Lord Liu Kang, bem-vindo Obrigado, Princesa Milena Você lembra da minha irmã? Mas é claro Princesa Kitana Gostaria de apresentar Johnny Cage Kung Lao Kenshi Takahashi E o campeão do plano terreno Raiden Espero que esteja preparado, Raiden Nossos campeões desejam vencer Tu nunca fez isso não, cara? Erro mais do que ninguém Faz muito tempo que não temos uma vitória Princesa Milena Melhor irmos logo Imperatriz Sindel aguarda Obrigada Tânia Sigam-me, por favor Só quando criança Moleque, quando você Quando eu vou Se tu cagou na calça Quer dizer que você bebeu muito No dia anterior Tomou-me pra cachaça Se gostaria de voltar para me viver Me manda um salve sorrindo Tânia Car pé Calma Calma Porra, doi Carma Porra, doi Carma É Carma Carma I Carma Mais uma vez, não poupou despesas no festival. E deveria? O festival celebra, meu falecido pai. Eu admiro, princesa. Eu não julgo. Como todos da Exoterra, eu admirava a fraternidade de Gerald. Vai ter que me mandar o salve do Tasmane e a menina. Apagar! 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 Estava filmando chates. Tamo junto. Condestável! A rota deveria estar livre. Não dava pra já? Tem que permitir que Tarkatanis contamine a cidade, Alteça. Os capturados estavam escondendo eles. Em vez de entregá-los para a quarentena, os seres terrenos não podem saber nossos segredos, Limei. Como o Condestável dos Undon espera-se um julgamento melhor. Talvez eu esteja esperando demais. A princesa Milena não parece gostar muito dela. Limei liderava a Zungard, a guarda do palácio. Foi sob seu comando que o pai já precisa. Se fosse no modo normal, eu teria passado de primeira todas as lutas. Já estaria acabando o jogo. Seis horas se eu passar dos lutas de primeira, mano. Eu vou fazer gastar energia sem propósito, Raiden. Levanta dessa porta, dessa cadeira e faz o seu de confrontar. Estou tremendo de raiva. Não o resultado. É tudo o que você pode controlar. Eu sou uma garça. Salve, Bruno Prótese. Tamo junto. Alerta. Vilão genérico na área. General Shaw. Não deixe ele provocar você. Apricha. Impressão minha. Eu não sei. Eu não sei. Mesmo dada a frequência com que vencem este torneio. Nós vamos destruir seu campeão Liu Kang. Ele não irá provar da vitória. É um campeonato de luta. Porque o cabelo dele amarrado tem formato de um pinto. Cabelo de quem, mano? Eu não sei. Bem-vindos, membros da Casa Real. Bem-vindos, estimados convidados do Plano Terreno. Nos reunimos de novo para honrar o legado do meu falecido marido. Para continuar o torneio que ele fundou com o Lord Liu Kang. Na esperança de fomentar a paz entre os reinos. Que a alma de Gerald olhe para nós com orgulho desde seu recanto eterno na Floresta Viva. Lord Liu Kang. Imperatriz Sindel, é um prazer ser seu hóspede mais uma vez. Aqui, você é sempre bem-vindo. Agora, apresente seu campeão. O campeão do Plano Terreno é Raiden, sua majestade. Caralho. Ele conquistou o posto, incorporando as melhores qualidades do povo do Plano Terreno. Eu sou uma garça. Você parece nervoso, meu jovem. Salve, Bruno Prótese. Tamo junto. Sou um estranho em terras desconhecidas. Vim competir contra seus maiores lutadores. Sim, estou nervoso. Faz bem em estar. Você tem um caminho difícil pela frente. Está cada vez melhor e salve. Está no capricho, mano. E começou. Você pode fundir até dois, mano. Pode combinar até dois no catálogo, Bruno, se quiser. A exclamação catálogo, cria. Que ela defenda a glória do nosso reino, assim como preserva a ordem da capitão. Olha só. Olha só. Dessa forma, você vai superar as minhas expectativas. Lembre-se. Não fosse um resumo detalhado da história. Você não estaria aqui. Não fosse um resumo detalhado da história, mano. Porra, a gente tem que... Você só precisa fazer o seu melhor. O resto é só o resto. Sim, Lord Liu Kang. Vamos ver do que você é capaz. Com sorte, essa será a primeira de muitas vitórias. Eu prevalecerei, Sérgio. Agora eu liberei os golpes de truva, amor. Essa luta é mais importante para mim do que você imagina. Fight! Abre elétrica. Caralho. É muito forte, mano. Que porra é essa, mano? Você luta com um, você tem que... É muito forte, mano. É muito forte, mano. Caralho velho. Mas não está em altura. Ah! 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 Essa luta é mais importante para mim do que você imagina. Fight! Técnica apurada, voo elétrico, caralho, pica! 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 Agora a maceta! Técnica apurada, voo elétrico, caralho, pica! Você luta com um urso, Sitter Mas não está a minha altura Você luta com um urso, Sitter Você luta com um urso, Sitter Não torou o teu Eu sou uma garça Eu sou uma garça, salve Bruno Prótese, tamo junto Por favor, por favor, por favor, por favor Caralho Porra, salve do Bruno Eliade Aê Bruno Eliade, te amo irmão Tamo junto Eu sou uma garça, salve Bruno, tamo junto Você já lutou Eu nunca fiz nada disso Então está terrivelmente despreparado, Sitterreno Esta vai ser a sua última batalha Beleza Manda salve do Desmaio Bombado com o Terremoto Se possível de olho aberto Valeu Schmidt Salve Corniche Salve Corniche, tamo junto Esse foi pai Esse foi pai Esse foi pai Esse foi pai E aí Se inscreve no canal Parc какое-lbudo Tchau O Xandão chamando o X1, eu ainda tô noob, cara. O Xandão tá jogando há uma semana esse game, cara. Esta vai ser a sua última batalha. Salve Dome, imita todos os animais que você sabe e manda o salve do zoologico. Ué, só dois, irmão. Só dois. Manda um salve da garça dizendo que sou sua garcinha preferida. Diz que nenhuma garça é como eu. Aê, Bruno Prótese, você é minha garça predileta. Tamo junto. Salve Dome, sua viva cala preso. Poderia fingir que estou debaixo da sua mesa e você me expulsa, dai. Sai debaixo da mesa, talvez. Sai, porra. Tamo junto. É nóis, meu mano. Exclamação catálogo de bazuca. Esse daí não tá catalogado, irmão. Aí, ó. Os animais que tem são o... O da pantera. Gatinho. Galinha. Me manda o salve do devôo esse combado com o do desmaio e acorda com o do carteiro. Peraí, mano. Salve. Tamo junto, mano anjos. Caralho. Caralho, você é brabo. Foi no capricho, mano. Dog manda o salve do caneta azul, só que em vez de ser cantão damiano igual um gatinho. Salve, Pioio. Tamo junto. Mande o salve da garça da puk caída. Socorro, garça da puk caída. A socorro, garcinha caída. Como é que é, mano? Salve, Pioio. Mande o salve do meu rei. O combado com o terremoto e bola. Ai, caralho. Um chute de... Salve, Janzinho. Tamo junto. Garça da puk caindo. Garça da puk caída. Tamo junto, Bruno Prótese. É nóis, irmão. Nunca enfrentei uma guerra. Mas sou um guerreiro. Salve, Rodrigo Brazuca. Amassado. Caralho, vambora. Perdeu para um simples fazendeiro. Perdeu para um simples fazendeiro. Estou pronto para o meu próximo oponente, Vossa Majestade. Quem devo enfrentar? Salve, Pioio. Manda um salve falando para eu sair da sua cabeça em seguida do engasso do TMJ. Ah, sai da minha cabeça informações. Tamo junto, meu mano. Caralho. Muito foda. Eu mudei. Tá dando muito difícil. Pedão, você já chegou nos 10 mil anos? Com essa carinha de 2000 aí? O que você vê nele? Ele é um herói, Raybane. Embora ainda não saiba disso. Caralho, ele é um herói, mano. Você reconhece todo mundo aqui? A maioria sim, pelas suas descripções. O Johnny Cage é um herói, mano. Exceto ele. Esse aqui é o Rayne, grão mago da Exoterra. Ele é reconhecido, sobretudo por seu domínio sobre a magia da água. Está tudo bem, princesa? Eu estou bem, Tânia. Sei que devo enfrentar a Milena, mas também vou lutar com Tânia. Por tradição, não deveria. Se fizesse, teria um grande desafio. É brincadeira, hein? Um gade, como Tânia, são sacerdotisas guerreiras. Selecionadas dentro das primogênicas da Exoterra. Desde a infância, são treinadas para defender a família. Cinco pratas, mano. Salve, Coronel WhatsApp. Tamo junto. Eu sou uma garça. Salve, Xandio, Bavária. Os últimos mil anos do reinado da Imperatriz Sindel tenham sido uma era de ouro. Tira Neymar é... As memórias desse conflito ainda perduram. Tira Neymar é squash demais, cara. Por apenas três reais, mano. Você pode mandar um salve pela janela chamando o nome do meu amigo Vilgás. Tira Neymar, mano. Devemos manter um diálogo aberto, sem que segredos avalem nossas relações. Vossa Majestade, é uma honra estar aqui e conhecer o seu povo. Um cassininho. Hum! Parabéns aí para o São Paulo, viu, mano? Parabéns aí pelo título. Como assim? Você ouviu bem? Seres terrenos são desprovidos. Já chega, general. O Tira Neymar que vai... Minhas desculpas, Vossa Majestade. Só acima de quim. Acho que exagerei na dose deste excelente vinho. Peço sua permissão. Já pode ir. Já é ruim o suficiente perder-nos para os seres terrenos. Mas aí você vai e os insulta enquanto bêbado. Você mancha sem necessidade minha honra e a orgulhosa tradição militar de sua família. Posso ser sincero, Vossa Majestade. Isso outra vez. Se precisa. Devemos impedir a profecia do feiticeiro. Ele alertou que Liu Kang vai conquistar a Exoterra. Liu Kang... As profecias dele costumam ser impecáveis. Mas não há provas de que Liu Kang esteja mal intencionado. As intervenções dele mantiveram a Exoterra em paz por séculos. Ele nos fez aceitar condições. Manda o salve da garça com crise existencial. Eu não tenho certeza se sou uma garça em batalha. Você pode nos mergulhar numa guerra eterna. Melhor do que Liu Kang nos fazer de lascar-nos. Se eu vir provas da veracidade da profecia, agiremos. Mas somente aí. E somente ao meu comando. Eu sou uma garça. Seu ilustre pai não exige você que a guerra é o último recurso e não o timeiro. Agora você me provocou. Vai palhacinho mandando tirar no marco. Eu vou pegar tombado com a garça. Não se esqueça disso, general. Caralho, Felipe. Vem. Fez errado. Tira, Neymar. Ah, não, não consigo. Ah, não, não. Foi mesmo? Não posso me arriscar, posso? Ah, não, mano. Se você lutar amanhã, os sintomas da sua doença podem se manifestar. Aqui está na sua ira ao seu lugar. O quê? Já há rumores de que ela deveria herdar o trono em meu lugar. Salve, Iago Silva. Tamo junto. A doença é culpa sua. Live de NPC, filho. Por que você deixou o palácio sozinha naquela noite? Eu só precisava de um tempo longe disso tudo. Jamais pensei que... Esse é o seu problema, Milena. Você nunca pensa. Nossa mãe está tentando proteger você, irmã. Se souberem da sua doença, você será banida para os irmãos. Cami relata atitudes homofóbicas? Não, não escuto muito a Lince Stirling. Tem uma música dela que eu gosto muito. Não, eu não escuto muito a Lince Stirling. Tem uma música dela que eu gosto muito. Caralho, olha o beat desse cara. Não, eu não escuto muito a Lince Stirling. Tem uma música... Cami relata atitudes homofóbicas. Faz o L aí e parabeniza o Flu pela primeira vez. Capão dos Libertadores. Acabei de fazer o aniversário do meu sobrinho. Parabéns aí para o Flu. Acabei de fazer o aniversário do meu sobrinho. Pode dar uma moral. Caralho, é o aniversário do do rodo, mano. Esse cara deve ter ganho muita grana no Tigrinho. Mantenha, isso é segredo. Deixa eu ver esses vídeos que vocês estão mandando. Manda salve do folgado. Deita no puff atrás de tu. Bota o boné na cara como se estivesse dormindo e manda. Tá, fechando também. Manda salve do pica-pau xingando papaléguas de FDP e ele respondendo com VSF Caprichef. Salve, Golique. Tamo junto. Bip-bip. 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 Quero. Quero me... Deixa eu ver isso daqui. Amigão, faço salve do tira-tira que eu vou caga com o bado com o da garça. Capricha. Porra, cara. Eu sou uma garça. Tira, Neymar. Tira que eu vou cagar. Eu sou uma garça. Tamo junto, Xandinho Bavária. É nóis, meu mano. Entre outros, você derrotou Kodan, Motar e Shiva. Restam apenas duas lutas. Está pronto ser terreno? Sim, Vossa Majestade. E... Porra, que vacilação, cara. Caralho, que vacilação, mano. Só mesa de bar. Quero... Quero me embebedar. Se eu dormir, me tenta no chão. Obrigado pela rosa, porra, porra, porra. Caralho, que porra é essa? Vamos pela performance! O sentido é esse. E pra matar a tristeza, só mesa de bar. Quero... Quero me embebedar. O cara não escolheu nenhuma das opções, mano. Se eu dormir, me deita no chão. Se eu dormir, me deita no chão. Salvas pela performance! O sentido é esse. Cara, pra você que eu não entendi essa porra, mano. Fala pra você que eu não entendi esse vídeo, mano. Urgente Ovelha treinando. Tá gastando? Tá gastando? O moleque perde o peixoto! A carinha que ele faz! É um pombo. Ué, essa camiseta era minha, mano. O Ovelha usa vários trajes meus, mano. É uma camiseta minha. Tem uma camiseta menina do Sony que ganhou bicho. O bicho fica em 3D, mano. Deixa eu ver isso daqui. O que é que é? E no chão? O que é que é? O que é que é que é essa aqui? O que é que é essa aqui? O que é que é que a gente está falando? O meu Deus? É porque a gente botou? A gente botou porque vocês pediram! Eu vou lá tudo, cara. É tipo quando essa música é só? Agora abriu umas caixas de CS, bora. O professor agredido por aluno muda de profissão por medo. Cara, eu vi esse vídeo, achei um esculacho, viu, mano? Vai escamar, Fih? Faz o salve do NPC, seu bolo fofo do caralho. O supermercado, veja. As imagens desse vídeo acabaram com o sonho de uma vida inteira. Ó, mó esse culacho, tá? Aqui, né? Esse vídeo é para, mano. Ganque do BRTT. Tem que fazer outra coisa, tem que ganhar dinheiro para manter minha casa. Já que eu não consigo mais dar aula, eu vou atrás de outra coisa. Hoje eu trabalho num comércio, sou um caixa num comércio. Não é o que eu queria fazer, mas é o que eu preciso fazer. Cara, faz quatro anos essa porra, mano. Uma nota comigo, ele não tinha feito prova, não tinha feito trabalho, não tinha feito nada. E aí eu perguntei a ele sobre isso. Aí ele simplesmente me disse, se você não me der nota, eu vou te dar uma cadeirada. E eu falei para ele, calma, não é por aí. Não é assim que funciona. Espera aí que depois nós vamos conversar. Depois que eu falei, depois nós vamos conversar, aí ele começou a ficar alterado e ele sentou na minha frente e começou a botar pressão. Começou a ficar falando que eu era folgado, que eu era isso. Em um dado momento eu levantei da cadeira que eu falei, vou chamar alguém para dar uma... O senhor recebia atendimento no hospital. O aluno que o agrediu estava com uma porção de maconha na mochila, em sala de aula. Além disso, desacatou os policiais. Ele chegou a ser algemado, mas foi liberado para responder em liberdade. Mas não foi só isso que deixou o professor inconformado. Enquanto eu estava afastado, uma semana que eu fiquei de licença médica por causa dos ferimentos, a escola fez um conselho de classe, sem a minha presença, e ele foi aprovado. Ele era o terceiro ano do mérito. Caralho, aprovaram. Ah, foda-se, mano. Então você enfrentará minha filha, Titã. Tem que respeitar os educadores, mano. Majestade, isto não tem precedentes. O oponente de Raiden deveria ser seu herdeiro. Milena está indisponível. Ela está fora, cuidando de assuntos imperiais. Mas eu não o preparei para enfrentar Titã. Tem que respeitar os professores, mano. Ele já demonstrou grande habilidade. E por que você invadiu o EAD? Era primeiro de abril, cara. Foi só no primeiro de abril e eu não... E tipo, tinha acabado de começar essa parada de coronavírus e tal. Eu não tinha entendido a gravidade. Era uma novidade para mim, essa parada de EAD, entendeu? Tipo, era bem... Mano, era tudo novidade na época. Não estava levando muito a sério. Eu achei que era temporariamente, mano. Não se preocupe. Deixe comigo. Pois bem. Não pense que sou mais fácil que minha irmã ser terreno. Eu jamais caí no primeiro de abril, podia, mano. Eu sou o menor no terceiro ano. Cara, pior que o... O professor que não é um baita de um otário. Tu como um moleque que não quis ser atrasado por um leidão virgem. Que? Mano, então, pior que eu fui banido por causa desse bagulho do EAD. Minha desculpa foi, cara, era primeiro de abril. Não sei o que. Minha explicação foi essa. Daí, tipo, colou, mano. Deu certo. Verdade, mano. Deu ser empurrido. Fight. Caralho, moleque. Tá no hard, cara. Só que eu tô muito melhor a cada partida. Meu Deus. Você não estava se preocupando. É mesmo formidável. É que pena. Meu Deus. Que bagulho, cara. Lá da L1, arremesso. Lá da L1, arremesso. Abra elétrica estendida. Abra elétrica aprimorada. É que... É que... Técnica pura. Eu não estava se preocupando. É mesmo formidável. É mesmo formidável. É que... 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 Porり... É que... É que... É que... Tchau! Tchau! NICE! Tchau! Sai fora! Sai fora! Não! Triângulo, mania! Triângulo quadrado! Tchau! NICE! Você luta bem, princesa. Como você ser terreno? Surpreendentemente. Torço pra nos reencontrarmos. Em diferentes circunstâncias. Está na hora do embate final. Dedé ou outro jogando por ele. Como assim? Esquiva sem olhar. Ele é a prova de suas habilidades para... O velho está treinando essas horas na academia? Com nós, pô. Como que eu te disse? Professor, licença. Esse aluno, Pedro... Chegar até aqui. Mas agora você deve enfrentar o General Shao. Vencedor da Guerra Tervariana. Conquistador da Planície Quatan. Defensor da Costa Navala. Como fez sua família por gerações, General Shao nos defende com zelo e tenacidade. Toda a Exoterra é grata por seus serviços. Esta é uma notável lista de realizações, General. É somente uma fração delas. Recitar todas levaria dias. Fight! Fala! 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 Caralho, cara! Tá logando, mano! Sobreviverá mais um pau! Não devo acabar! Meu Deus, mano! Para de pular! Parabéns, pai! Como sempre trazendo os melhores títulos de clickbait Manda um salve do dado Dolabela aí pra BoisDog Qual que é esse salve mesmo, cara? Qual que é esse salve? Salve pro Lefit Salve pro CPJ CNPJ Ah, você traiu o movimento, cachorro Você traiu o movimento punk Você traiu o movimento punk, Nicolas Você traiu o movimento espetado Tamo junto Não tem defesa disso, né? Não tem? Que começar com o baile e apertar em nenhum O boneco roubado Eu não to tacando ninguém pelas costas não, tudo o que eu to falando aqui é... Recitar todas levaria dias. Caralho, olha o dano disso mano. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Caralho, muito forte mano. Sobreviverá mais um round? Ou devo acabar? Vamos lá. 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 Não, não. Aí caralho. meu deus olha o combo desse boot mano nossa senhora cara recitar todas levaria dias vai o O que é isso? 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 sofriam. Eu pulei fora e quero que meu clã saia também. Não podemos mais ser parte dos crimes deles. Eu quero ver o Luke Cage se tornando um um herói, mano. Não é o... caralho. O que o seu precioso diz? O Shang Tsung é uma daquelas... coisas. Ah, meus fãs vão adorar fazer cosplay delas na KidCon. Essa é a sua vida, você irá arrancando sua palcina com a coca-ca-ca-ca-ca-ca. Você viu o que você acabou de fazer? Você acabou de destruir toda a missão. O Alan faz o espectador se sentir bem, mas com grandes emocionais. Estrela de sublígio pra sempre. Segurem ele! Se ele se contorcer, não vou conseguir extrair. Aquele é Shang Tsung. Vamos pegar ele quando eu terminar. Ah, em punhos de aço. A gente fez uma parada que... Não vamos basear nossa estratégia em filmes quente. Onde que é isso? Solte-me! Isso não está certo! Caralho, esse cara é bolado, tá? A ferida vai se curar com o tempo. Moleque, eu fui tomar uma anestesia. Quero uma agulha desse tamanho na coluna. Na coluna, moleque. Se vocês puderem evitar essa anestesia aí... Tipo, porra, evita, mano. Eu fui burro, tá ligado? Eu... Tô sentindo uma tensão sexual muito forte entre seu rosto e minha perota faz algo. Eu, como eu tinha plano de saúde, disse... Ah, faz, passa, mete a anestesia mesmo. Vai, eu quero estar dormindo. Não quero fazer essa porra acordado, não. Daí foi uma agulha nas minhas costas. Daí, mano, eu... Tipo, porra, eu acordei assim e não estava sentindo minha perna, tá ligado? Eu fiquei desesperado, velho. Fiquei desesperado. Tipo, eu fiquei... Acordei assombrado assim, não sentia minha perna. E eu voltei a dormir de novo, mano. Mano, foi traumatizante essa porra, porque... A primeira vez que eu acordei, eu não sentia... Conseguia mexer minhas pernas. Daí, beleza. Daí eu desmaiei de novo. Daí, quando eu voltei, eu disse, caralho, estou de boa. Mas só que entrou um pouquinho de ar na minha coluna. E uma bolha de ar foi para a minha... Tipo, o bagulho... Entrou um pouquinho de ar, tá ligado? Daí o bagulho foi para a minha cabeça, mano. Eu não conseguia ficar em pé. Tipo, toda... Se eu ficar... Mano, eu tinha que ficar em uma posição deitada, tipo, com a cabeça assim, ó. Tinha que ficar deitado assim para o ar ficar equilibrado, mano. Senão, subia um pouquinho de ar para a minha cabeça, tinha uma dor de cabeça horrível, mano. Se eu ficasse em pé por muito tempo, eu tentei aguentar a dor, eu começava a vomitar, mano. Foi uma tortura. Daí, eu ia no médico, assim, eu começava a chegar... Quem que florecou essa porra, hein? Quem que florecou? Eu vou ficar assim para sempre, não sei o que. Eu ficava, mano, eu fiquei em choque, mano. Tá louco, cara. Eu fui no hospital umas três vezes, mano. Eu ficava pedindo... Mano, eu quero alguma coisa para a dor, mano. Não aguento mais, mano. Eu não estou exagerando, mano. Não estou exagerando, não estou exagerando, juro. Eu fiquei tomando morfina no braço e a dor ainda continuava, mano. Tudo melhor aqui, a cena está morrendo bem sem a gente. Eu fiquei desesperado pelo maior tempão, mano. Temos que salvar Shanksun. Liu Kang precisa dele vivo. Como te curaram? Mano, eles me acalmam... Mano, eu ficava... Eu fiquei dias, dias muito puto. Tipo, porque porra, quem sente uma dor dessa fica com raiva, tá ligado? Daí eu xingava todo mundo, mano. Daí, tipo... Daí eu ia lá e ficava pedindo morfina. Daí a médica que aplicou anestesia, tipo, tentou me acalmar e disse... Ah, acontece, não sei o que. Daí, mano, isso daí vai passar. Daí quando eu disse que vai passar, daí eu comecei a aguentar. Daí eu fiquei deitado, assim, tipo, numa posição que não sentia dor. Daí eu tomava... Eu tomei Rivotril. Rivotril, mano. Para tentar dormir o máximo possível. Eu fiquei, assim, por causa de uma anestesia na coluna. Como ele fez aquilo? Tendurial. O que tá lindo é pra ficar acordado, Rivotril pra dormir. Chegando os golpes dele. O que? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caralho, que boneco roubado, cara. Caralho, que isso mano, olha os combos dele mano. Você é um dos lagalhos. Vai morrer no lugar dele. Vai. 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 ai porra não sei não deu apenas o deixou mais irritado O que é que deu, mano? Não deu pra invocar esse clone não, Kuala. Porque Liu Ken, o protetor do plano terreno, precisa interrogá-lo, já que Shang Tsung pode ser uma ameaça aos nossos reinos. Sou Kenshi Takahashi. Nossa raça não cumprimenta assim. Ih, desculpe, eu não quis ser grosseiro. Você não sabe quem somos? Não, perdão. Somos vítimas da Dark Heart. A doença não é muito contagiosa, mas é bom evitar a exposição prolongada. Ela nos desfigura e nos debilita. Depois, ela nos transforma em criaturas sanguinárias. Apenas a morte nos liberta. Então você não nasceu assim? Eu já fui um rico mercador, mas quando fiquei doente, eu fui banido. Agora lidero essa colônia. Me chamo Baraka. O que o Shang Tsung quer com a sua medula óssea, Baraka? Eu não sei, mas ele vem aqui todo mês para acolhê-la. Solte-nos e vamos capturar o Shang Tsung. Vamos descobrir o motivo de ele vir aqui. Eu prometo. Deixem-lhes irem. Obrigado. Não vamos desapontá-lo. Droga. Isso estava nos guiando ao Shang Tsung. Onde será que ele está? O laboratório dele está perto. Levo vocês. Faz alguma ideia do que tem lá? Não. Eu nunca entrei lá dentro. Fique aqui. Vamos dar uma olhada. Caralho, estou cheio de sono aí, mano. Estou cansadão. Nos testes, os resultados melhoraram bastante. Eu modifiquei a fórmula desde a última vez que apliquei em você. Não vai dar não, hein? Estou cansadão, mano. Ela utiliza vários novos ingredientes. Vamos deixar para amanhã. Amanhã eu vou fazer um RL treinando com... Mano. Os efeitos serão imediatos... Pega a visão amanhã. Vai ser minha primeira aula com o cara, tá ligado? Comprei kimono. Comprei luva. Yula, está presente? Salve, mana Yula. Mano, eu gostei. Mano, o cara disse... Ele é personal fight em 24 horas. Ele disse que eu posso chamar ele a hora que quiser. Porque é só mandar mensagem para ele que a gente treina. Muito foda. Que horas, filho? Dá um horário para estar presente. Pô, eu não sei, cara. Eu vou acordar... Agora... Agora não, mano. A gente combinou amanhã. Chama agora... Para, mano. Esse pack... Agora não rola, mano. Chama agora só para testar. Vou testar, mano. Faz uma live treinando com o Nick Link. Faz tempo que ele não vai para a Cade. Bora, mano. Tem que brotar na minha terrinha. O Paraná. Não, ô Yula. Está de bobeira. Estou com um personal fight em 24 horas, mano. O cara já treinou o Anderson Silva. Vou chamar ele aqui, mano. Ele disse que é só chamar ele que ele brota. Vou ver aqui. Muito bem. Muito foda. Mano, ele disse que 5 da manhã... Ele chamou ele para treinar e ele vai. Doideira, né? E ele topou de fazer lives comigo e pá. Ele animou muito, mano. Ó, salve. Ele já respondeu. Salve, André. Será que dá para a gente lançar um treino agora? Vamos ver o que ele me fala. Decidiu o horário amanhã. Por favor. Calma aí. Não, eu estava te testando só, pô. Vamos deixar para amanhã mesmo. Estou falando para você que o cara é zica, mano. Estou falando para você, cara. O cara é zica, mano. O cara é foda. Viu, mano? O cara é da hora, mano. Pode você me chamar. Oi, mano. Que horas você vai querer amanhã o treino? Fala que... Como é que foi a galera da live? Falou que você vai treinar? Dá para a live, hein? Dá para a live? Falei, falei, pô. Estão animadão aí para a live amanhã, hein, mano? Amanhã quando acordar... Comeu um... Use e vambora. Amanhã, hein? Bolado. Porque foi feito com medula recém-extraída de Tark... O Rikishi trouxe de presente, mano. Catanio. Não há como ser mais potente. Ele está infectando a Milena com Tarkat. Ô Yula, ele disse que se eu treinar com ele durante um ano... Ele faz vários eventos, mano. Ele faz vários eventos, tá ligado? Ele disse que se eu treinar com ele durante um ano... Eu posso lutar... Participar de uma luta, tá ligado? Segunda, Jiu-Jitsu. Quarta, MMA. Daí hoje a gente comprou um material lá e nem treinou, tá ligado? Quanto? O almoço vai voltar. Ele está lá com dois... Os manda-chuva... Está assim, meu. Ele está fazendo preço especial. Isso, Liu Kang diz que ele é chave de cadeia. Temos que pegá-lo. Salvar a donzela em perigo? Adoro. Saia de perto dela. Sua fatia. Saiu uma atualização do Mortal Kombat que diz que tem que travar o monitor a 60 Hz. Vou fazer isso amanhã. Como é que é? Então, aquele filme. Garotinha, alienígena gigante. Hebran! Não? Sério isso? Seres terrenos? Como nos encontraram? Eles já viram coisas demais. Preciso de tempo. Mais tempo. Liu Kang e o... Caralho, olha esse mago, mano. Caralho, olha esse mago. Não, 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 não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que era no chat, mano? O rapaziada, vocês acham mais da hora um kimono branco ou um kimono preto, mano? Tipo, pra jiu-jitsu. O azul, não tem rosa. Mas, pelo visto, ele é só uma parte do problema. Será que tem, na real? O branco é mais tradicional, mano. Da família Grace. Caralho, que porra. Mais uma. Mais uma. Mais uma resum- Não, mano. Fiz pulacho, velho. Os munches não me prepararam para isso. Tchau. Tchau. Tem que apelar com essa porra aqui. E ainda falam que eu não posso pular. Olha patrão. É verdade, tem que ir em mono rosa. Eu tinha visto, eu lembrei. Mas na hora que eu estava escolhendo não passou pela minha cabeça. Caralho, moleque. Será que eu troco? Pelo visto ele é só uma parte do problema. Fight! Tchau. 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 Os monges não me prepararam. Tchau. 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 Ele é malvadão Jojo me bota firme Ele é malvadão Aqui na perna E por bem foder a sua princesa E eu vou ficar na mão no chão E pode ficar de bem gostoso Pode vir seu malvadão E por bem foder a sua princesa E por bem foder a sua princesa Eu vou ficar na mão no chão Pode ficar de bem gostoso Pode vir seu malvadão Caralho, que porra é essa viagem, né? Gosta de ficar tratando streamer mal, que é cobrando regra Caralho, mandaram foto armado pra Copag, mano Mandaram foto de arma pra Copag, mano Esse vídeo é bom Que foto é essa que você mandou, cara? Vem eu ter tudo Tomar vergonha, levantar, vai trabalhar, levantar, vai tomar Encanando o Fortaleza só, me ligatando no bar Só queria um pai responsa, só queria um pai da hora Cara, que clipe é esse? Quem te motiva, irmão? Rapaz, eu vou dormir Amanhã tem MMA Esquece Valeu Esse é mídia, deixa eu ver Deixou o pivete parecendo o alugo do Jordan Olha o caminhado, o elemento Mano, o Rikishi, quando ele tava aqui, ele tava me ensinando o caminhado de bandido Lá do Ceará Ele tava passando a visão, mano Que tipo O Renato sai tipo balançando os braços meio que pra trás assim, tá ligado? Caminhado dos elementos Tipo, me botou meio que Tá ligado? Muito foda Tipo Fazendo meio que um sino assim com os braços Batendo um sino assim por trás Você está ligado? Que cordaço, mano Tô com 92 quilos Não, eu vou dormir, mano Valeu, rapaziada Boa noite Ganca quem? Tô sério mesmo O kimono que tu comprou vai fechar na barriga Hein? Vai 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 E o meio do coração das linhas Fuga de leve, bota na pista Acelera a lua na ave, já me perderam